Uma boa tarde a todos e todas que vieram a esta casa nesta tarde. Hoje eu declaro aberto a 28ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, da primeira sessão legislatura, da 19ª legislatura. Nós vamos suspender temporariamente, nós vamos fazer uma mudança de lugar em função da quantidade de famílias e pessoas que aqui estão. Nós vamos nos deslocar para o auditório José de Alencar, que é um auditório maior, e a gente consegue abrigar melhor as pessoas nesse auditório. Está certo? Então, estão suspensos os trabalhos até que a gente reabra no novo ambiente. Ordinária, às 15h30, a gente vai dar início à audiência. Quando chegar às 15h30, que é a ordinária, a gente suspende a audiência para aprovar os requerimentos da ordinária com o coro, caso tenha, e a gente retoma a audiência logo em seguida. Então, estão reabertos os trabalhos. A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biomédico no terminal, para, tanto, aperte o comando registrar presença, verificar se a presença foi computada. Eu e a Andréa de Jesus, eu estou na presidência da Comissão de Direitos Humanos, e a Andréa de Jesus é a co-presidente. Agora já temos um coro, a deputada Marília Campos, encontra-se conosco, favor, registrar presença. E nós vamos, então, passar a primeira parte para aprovação dos requerimentos. Logo em seguida, a gente abre a audiência. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A gente pode deixar. Ah, esse é importante para nós. Esse é importante. É, porque nós vamos só tirar alguns, mais um. gente. Ah, Marília, obrigada. Isso aqui pode esperar, isso aqui pode esperar. Isso aqui pode esperar. Isso aqui pode ser. Isso aqui eu vou fazer para não ter problemas. Isso aqui pode ser. Para mais algumas, não é? Está bom, deixa isso aí. Isso aqui pode ser. Eu passo para onde é outro. Está bom. Depois a gente fala aqui também. Está bom, faz. Estou na limita também. Não. Vamos separar. Está bom. Tivemos. Tivemos. Está bom. É, ok. Pode passar para a fase? Então, vamos lá. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e a votação da proposição desta comissão. Sobre a mesa, a requerimento... Deputada Beatriz Serqueira. A deputada que subscreve requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a visita ao assentamento Pastorinhas, no município de Brumadinho, para verificar as consequências do rompimento da barragem do Córrego do Feijão na vida das famílias. Em votação, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que solicita que seja realizada a audiência pública para debater a situação da ocupação professor Fábio Alves, localizada no bairro Marilândia, Belo Horizonte, tendo em vista o risco eminente da retirada forçada das 700 famílias, aproximadamente 1.200 pessoas que moram no local, em função do cumprimento de um aliminado de reintegração de posse. Em votação, o requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Do deputado Marquinhos Lemos. Do deputado que subscreve e requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater a destinação do imóvel conhecido como Terras da Febem na cidade de Ouro Preto. Em votação, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência para a deputada Andréia, co-presidente desta comissão, para fazer leitura dos requerimentos de minha autoria e demais deputados. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, os deputados que subscrevem, deputada Leninha, doutor Jean Freire, Beatriz Serqueira, professor Cleiton, deputado Marquinhos Lemos, requer pedir de providência, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para a liberação dos recursos para o pagamento da escola família agrícola, especialmente para o município de Ladainha, que ficou sem os repasses. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, os deputados que subscrevem, deputada Leninha, deputada doutor Jean Freire, deputada Beatriz Serqueira e deputado professor Cleiton e deputado Marquinhos Lemos, requer de vossa senhoria que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, CEDESE, e ao Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, Conselha, e ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, pedido de providência para a construção do plano diretor de infraestrutura hídrica para o semiárido mineiro. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, as deputadas que subscrevem, deputada Leninha e deputado Celinho Citrossel, requer que seja realizada audiência pública para debater os direitos fundamentais, incluindo a liberdade democrática e civil e as prerrogativas da advocacia, bem como os direitos humanos e tratados internacionais. Em votação, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Devolvo a presidência à deputada Leninha. Eu passo à presidência à deputada Marília para a lei colocar em votação o requerimento da minha autoria e da deputada Andréa de Jesus. Requerimento 3064, barra 2019, as deputadas e o deputado que subscrevem, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao governador do Estado, ao prefeito do município de Pompéu e ao prefeito do município de Martinho Campos, pedir de providência para que sejam retirados os processos judiciais contra a demarcação de terra do povo indígena Caxixó. Requer ainda seja encaminhado ao referido o órgão às notas taquigráficas da nona reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a situação das políticas públicas voltadas para os povos indígenas do Estado, para o conhecimento. Deputada Leninha, deputada Andréa Quintão, deputada Andréa e deputada Ana Paula. Em votação, requerimento, as deputadas que concordam permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento número 3065, barra 2019, as deputadas e o deputado que subscrevem, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 73 do Regimento Interno, seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para que seja disponibilizado 30 hectares de terra para 16 famílias do povo indígena Quiriri, no município de Caldas, localizado na região sul do Estado. Requer ainda seja encaminhado a referir do órgão as notas taquigráficas da nona reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a situação das políticas públicas voltadas para os povos indígenas no Estado, para conhecimento. Deputada Leninha, deputada Andréa Quintão, deputada Andréa de Jesus, deputada Ana Paula. Em votação, requerimento, as deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 3066, barra 2019, as deputadas e o deputado que subscrevem é que a de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao governador do Estado e à Fundação Educacional Caio Martins, FUCAM, pedido de providências para que seja repassado ao menos uma das três fazendas da propriedade da FUCAM, no município de Esmeraldas, para o povo indígena, Camacã, Mongóiol. Requer ainda, seja encaminhado ao referido órgão, as notas taquigráficas da nona reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a situação das políticas públicas voltadas para os povos indígenas no Estado, para conhecimento. Deputada Leninha, deputada Andréa Quintão, deputada Andréa, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimento, as deputadas que concordam permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 3105, barra 2019. As deputadas que subscrevem requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providência para designar, em caráter de urgência, um escrivão ou escrivã e um delegado ou delegada titular para delegacia especializada de repressão aos crimes de racismo, xenofobia, LGBTfobia e intolerâncias correlatas. Decrim, deputada Leninha, deputada Andréa de Jesus. Em votação, requerimento, as deputadas que concordam permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Devolvo a presidência para a deputada Leninha. Requerimento oral, eu solicito a assessoria que depois registre o requerimento. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais tomou conhecimento do crime de racismo praticado por Stanley Gusma, apresentador do programa Alterosa Alerta, e irá representar junto ao Ministério Público de Minas Gerais, ao Conselho Nacional de Justiça, a Comissão de Igualdade Racional da OAB Minas Gerais e ao Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, denúncia pela prática de racismo e injúria racial. É inadmissível que uma emissora que detenha uma concessão pública reproduza preconceitos já tipificados como crime. O direito à liberdade de expressão não pode servir como subterfúgio para a prática de racismo, o que viola os direitos humanos. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia tem como prorrogativa garantir o direito da coletividade e das minorias sociais e não se furtará a fazê-la. Assine esse requerimento a deputada Andréa de Jesus, co-presidente, a deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. Aprovado o requerimento. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende esta audiência pública. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater o funcionamento e a continuidade dos acordos firmados na mesa de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais e outros grupos envolvidos em conflitos sociais e fundiários e a sua importância na garantia do direito humano no Estado de Minas Gerais. A presidência, então, convida para tomar assento aqui à mesa os seguintes convidados. Representando a secretária Elisabeth Juca, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais, Maria Eunice Natalino. Doutor Afonso Henrique de Miranda Tencheira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários, procurador de justiça. Doutor, que não gosta de chamar doutor, André Sperlin Prado, que é promotor de justiça, coordenador da Inclusão e Mobilização Social Simus, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Doutor Rômulo de Carvalho Ferraz, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Minas Gerais. Representando a Comissão Pastoral da Terra, Gilvander Luiz Moreira Freyjilvander. Eliseu José de Oliveira, é diretor do Sindicato dos Trabalhadores Jorais de Rio Pardo de Minas. Orlando dos Santos, que é presidente da Comissão Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais, representando o Movimento Geraizeiro. José Roberto Lisboa, trabalhador rural, morador da ocupação em Miravânia. Maria Aparecida Ferreira Paz, integrante da Associação Quilombo de Lapinha. Nilo Ibrahim, representante da Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas. Elaine Andrade da Silva, integrante do Movimento CSP com Lutas. Gostaríamos de registrar a presença da Marilene Faustino, representante da FETA-ING. E a gente gostaria de convidar a Marilene também para vir fazer parte da mesa conosco. É diretora das Políticas Agrárias da FETA-ING. Marilene Faustino. Como autora do requerimento desta audiência pública, farei minhas considerações iniciais. Em seguida, passarei para a co-presidente da Comissão, André de Jesus. Depois nós seguiremos com os convidados. Depois da fala dos convidados, nós faremos, então, a fase de debates, onde as pessoas do plenário poderão se inscrever para interagir com as falas ou para fazer questionamentos à mesa aqui representada. A mesa de diálogo e o direito de moradia. Para entender a importância da mesa de diálogo com ocupações urbanas e rurais, precisamos dar um passo atrás e falar sobre o direito de moradia presente em nossa Constituição e também em diversos tratados internacionais. O direito à moradia não se limita à própria casa, não se refere apenas a um teto, a quatro paredes. A moradia deve ser entendida de forma ampla, levando-se em conta, por exemplo, aspectos culturais do local, onde se encontra e da comunidade que ali habita. No campo significa também terra, significa território para plantar, para garantir a subsistência e a sustentabilidade das gerações futuras. O direito ao território e à posse está legitimado pela função social dada por comunidades que constroem seus modos de vida e desenvolvem-se economicamente, abastecendo a cidade num processo de agregação de valor material e simbólico. Além disso, é no território que se constroem identidades e direitos sobre a terra, sobre alimentação adequada, produção sustentável e, sobretudo, constroem dignidade humana. Para a ONU, os despejos forçados são ilegais, porque são feitos sem dar alternativa aos moradores, sem abertura de negociação e diálogo e nem garantia da proteção dos direitos humanos. Remoções e despejos forçados devem ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais e em casos absolutamente necessários que envolvam a proteção da saúde e do bem-estar coletivos. Mesmo assim, toda remoção pode ser feita em conformidade com os princípios internacionais dos direitos humanos e ser regulada de forma a garantir indenizações justas e a reexceção social dessas pessoas. Atualmente, comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, tantas outras, as ocupações rurais, as comunidades também da cidade, as comunidades urbanas, vivem sob o medo do despejo forçado, violento e sem cumprimento das diretrizes básicas, que resguardam os pertences pessoais, o acesso à saúde e à educação, sobretudo a dignidade das pessoas. Os atingidos não são apenas os que serão diretamente removidos, mas também os que vão sofrer alguma restrição de acesso a recursos para reprodução ou continuidade do modo de vida, perda e redução das fontes de trabalho, renda e os meios de sustento. É preciso garantir e facilitar o acesso e aconselhamento jurídico e técnico à população atingida para que ela possa compreender e também defender os seus direitos. Era exatamente isso que vinha acontecendo aqui em Minas Gerais pela mesa de diálogo nos últimos quatro anos, composta por mais de dez secretarias, pela Polícia Militar, pela Advocacia Geral do Estado, pela COAB, pela EMATER, pela Assembleia Legislativa, pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, INCRA, OAB, universidades e representantes da sociedade civil organizada, a mesa de diálogo inaugurou uma nova forma de lidar com o problema. Ela promovia a negociação com o objetivo de mediar e solucionar, de forma justa e pacífica, os conflitos socioambientais e fundiários. Os resultados obtidos nos últimos quatro anos tornam evidente a importância do diálogo e a necessidade de um espaço para a solução de conflitos a partir da busca dos consensos. Desde a sua criação, 354 conflitos foram cadastrados na mesa, 214 conflitos rurais, 104 urbanos e 36 conflitos socioambientais. Conflitos socioambientais, aqueles dos parques impactando sobre a vida do povo tradicional, principalmente o povo vanzanteiro, na beira de São Francisco. Cria-se parques, sobrepondo territórios tradicionais. 53 conflitos foram solucionados pacificamente pela mesa de diálogo, por meio da negociação envolvendo os diversos atores. Outros 95 litígios estavam em processo de negociação até o final do ano passado. E 49 conflitos tiveram a negociação paralisada. Ao todo, 354 conflitos estão cadastrados em 138 municípios, distribuídos em 16 territórios, o que mostra a necessidade da retomada imediata das reuniões da mesa de diálogo. Em 2019, como o tempo não para, esperando que cada governo tome pé da situação, só nos primeiros seis meses deste ano, sete ocupações foram despejadas, sem a intermediação da mesa e a busca de uma solução pacífica. Outras sete ocupações e comunidades tradicionais estão também sob ameaça em todo o Estado. Em Alminara, em Manga, em Caldas, em Pompeu, dentre outras. O governo do Estado tem duas opções. Ou vai virar as costas para o povo e tratar o direito à moradia, a terra e território, como caso de polícia, ou o contrário, ter a sensibilidade de lidar com as ocupações como um problema social. Aqui nós reafirmamos nossa posição de que o Estado deve cuidar dos mais pobres, que o Estado deve cuidar daqueles e daquelas que querem ter uma terra, um território, uma moradia, e que a mesa de diálogo, de fato, ela precisa ser reinstalada. E, em conversas com a secretária Elisabeth, durante a sabatina da Assembleia Fiscaliza, realizada neste mês passado de julho, há um compromisso, já que na reforma administrativa a mesa de diálogo vai ficar sob a incumbência da SEDES. E há um compromisso da secretária de reinstalação da mesa no próximo dia, 25 de julho, e que a gente imagina como é dia dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, é uma data simbólica para, de fato, o Estado reinstalar a mesa, porque nós entendemos que, de fato, o Estado não pode trazer esse caso somente como caso de polícia, mas é uma questão social que deve incomodar todos nós, não só parlamentares e parlamentares, o Ministério Público, o Judiciário, mas, acima de tudo, também o governo. Então, nós, então, damos início a essa audiência, entendendo que queremos sair daqui, além dessa reafirmação da representante aqui, além da reapresentação do governo aqui, de a gente garantir a reinstalação da mesa e a gente trazer para a pauta todos os conflitos que estão em vias de ser concluídos seus despejos ou aqueles que estão na lista para serem despejados. O doutor Rômulo, ele tem um compromisso às 15h15. Eu só consulto a Andréia se ela pode esperar o doutor Rômulo fazer uso da fala. Sim, posso aguardar. Isso. Lá, aquele julgamento do dia Aradnópolis, que ocorrerá amanhã no Tribunal de Justiça. Então, nós estamos com o doutor André, que precisa sair às 15h, e o doutor Rômulo às 15h15. Tem a preferência. Então, nós passamos a palavra, só para a gente também alterar, porque, normalmente, a gente pede para o pessoal, vamos dizer, os atingidos pelo despejo, a gente normalmente fala primeiro, mas, em função desses dois compromissos, nós, então, passaremos a palavra para o doutor Rômulo de Carvalho Ferraz, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Bom, boa tarde a todos. Saudar aqui os nossos componentes da mesa, especialmente as nossas deputadas, Andréia de Jesus e Leninha, e os demais presentes também aqui no auditório, uma presença bastante expressiva. E aí, pedir escusas e já agradecer a possibilidade da inversão aqui da minha fala, que, na verdade, surgiu um agendamento com relação a uma questão muito importante, que é um julgamento que haverá amanhã no Tribunal de Justiça, que é a reintegração lá de Ariadnópolis. Então, a gente tem trabalhado nisso há tanto tempo e eu vou ter que me ausentar daqui a pouquinho. Então, eu faria só um histórico da nossa participação. Eu também sou, embora esteja agora como presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, sou oriundo do Ministério Público, onde exerci a carreira durante 30 anos, e tive a oportunidade também de ser secretário de Defesa Social, que é a área de Segurança Pública, onde estão as forças de Segurança Pública, sistema prisional, e depois, posteriormente, secretário de Relações Institucionais da Casa Civil. E, num período que nós tivemos no Ministério Público, inclusive à frente da gestão, o doutor Afonso, nosso contemporâneo e colega das lutas e embates históricas que enfrentamos, nós tivemos a oportunidade, em conjunto até, por sugestão do próprio doutor Afonso, à época, de criar, na Lei Orgânica do Ministério Público, em 2001, a primeira promotoria de justiça de conflitos agrários, que virou uma referência para o país todo, vários estados criaram, e aqui em Minas Gerais, posteriormente, ainda se criou uma coordenadoria, que o doutor Afonso exerce com muita combatividade e competência há tantos anos, e é uma referência para todos os movimentos sociais. Posteriormente, nós tivemos a oportunidade, estando na Casa Civil, já no começo de 2015, em articulação com várias instituições e com vários... com os movimentos sociais, mas também até com as forças de segurança pública, nós ajudamos na Casa Civil a até elaborar o decreto que criou a mesa de diálogo e negociações. E, de lá para cá, realmente foi um avanço muito importante. A Polícia Militar sofre historicamente com esse processo, porque, na ponta, estoura nas costas da Polícia Militar, porque tem liminar para cumprir, ameaça sob o comando, de desobediência, e o tensionamento sempre foi muito grande. Há períodos em que nós conseguimos realizar pactuações que essas reintegrações praticamente foram controladas do ponto de vista institucional, mas outros que não. E cresceram muitos conflitos, estou vendo o Frei Gilvander aqui, que participa muito, sobretudo, de os anos para cá, nas questões das ocupações urbanas. Nós temos casos gravíssimos que evoluíram na base do diálogo, como o caso aqui do Isidoro, que talvez seja o caso mais das urbanas, o mais importante do Estado de Minas Gerais. E o trabalho da mesa foi fundamental. Eu, pessoalmente, preocupado com essa questão, assim que ocorreram os resultados das eleições do ano passado, preocupado, fiz contatos, porque, aparentemente, talvez por uma questão de viés ideológico, esse trabalho que a mesa vinha desenvolvendo aparentemente estaria em risco. Então, eu tomei a liberdade de procurar alguns interlocutores, mas principalmente o próprio vice-governador, Paulo Branti, fazendo esse diálogo antes do governo tomar posse em janeiro, dizendo da importância, da minha experiência de manter a mesa. e, com o tempo, nós fomos evoluindo e, depois de poucos meses de início dessa gestão, o próprio secretário, o próprio vice-governador Paulo Branti, foi até uma reunião que eu levei à direção do MST de Minas para fazer um primeiro contato com o governo, que foi através do vice-governador Paulo Branti, que ele estabeleceu um compromisso de que o governo manteria, sim, a mesa de negociação e diálogo, inclusive, que já havia, além do pedido que nós fizemos, um pedido da própria Polícia Militar para que a mesa não fosse extinta. E agora eu tenho essa notícia aí, o que eu não sabia, fiquei muito feliz, de que a CEDESI parece que retoma as atividades, porque vai ter que, na verdade, reconstruir a composição, etc., a todas as instituições envolvidas, defensoria, o próprio judiciário, a Polícia Militar, têm assento na mesa, os movimentos sociais. Então, é um alívio para nós essa notícia de que haverá retomada essas atividades. E o importante também é que fique no âmbito da CEDESI, que tem também uma identificação, uma identidade, vamos dizer, institucional, histórica, com o tema que vai estar em discussão, que são os conflitos urbanos e rurais. Então, essa notícia é muito alviçareira, importante. E falando também, já em nome da Comissão de Direitos Humanos da UAB, me colocar permanentemente à disposição, como sempre a gente esteve em muitos momentos, independente de onde a gente estava situado, no Ministério Público, no Executivo, e agora na Secretaria de Segurança Pública, etc., nós vamos estar sempre umbriados em prol dessa questão e sabendo que a realização do diálogo nessa área é fundamental, porque os movimentos também, eu percebo e conheço a atuação deles em Minas Gerais há muitos anos, eles também passaram, historicamente, por um processo de amadurecimento, e, principalmente, aqueles que têm a maior presença no âmbito institucional, eles têm uma capacidade de negociação e articulação muito grande e muito eficiente. Então, isso precisa ser exercitado. Da mesma forma, as Forças de Segurança Pública, a própria Polícia Militar, têm também já um amadurecimento com relação a esse tema. A prova disso é que a própria PM reconhece que é importantíssimo que se mantenha, que se retome as atividades da mesa de diálogo. Então, eu realmente só tenho que parabenizar pela realização desta audiência, viu, presidente, que reputa um tema importantíssimo aqui para Minas Gerais, e nos colocando à disposição pela OAB, aqui junto à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, e todas as demais instituições que estão presentes aqui, sejam elas aquelas instituições oficiais e também os movimentos sociais que militam na área com muita importância para o resultado que a gente pretende obter. Então, agradeço imensamente, presidente, e agradeço também a todos que estão aqui presentes, me colocando mais uma vez à disposição e pedindo licença para poder me ausentar para conseguir cumprir esse compromisso lá no Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Obrigada, doutor Lázaro. Rômulo, desculpa. Rômulo de Carvalho, estou lendo errado aqui. Obrigada, doutor Rômulo. Esperamos se encontrar com o seu apoio nas nossas lutas aqui. Nós vamos ouvir, então, o doutor André Sperlin, Prado. Boa tarde, gente. Tudo bem, companheirada? Eu gostaria aqui de saudar a mesa, as deputadas, a Leninha, a deputada Andréia, o grande colega Afonso, o Freijo Vander, enfim, todas as pessoas que estão aqui, que são pessoas de luta. Percebemos que, infelizmente, a mesa de diálogo não tem funcionado como vinha funcionando. A mesa de diálogo, em vários casos em que eu participei como promotor de justiça, serviu como um canal muito importante para impedir a violação de direitos e para garantir que as pessoas pudessem, pelo menos, discutir a sua situação. A gente nem fala em conseguir, que é o grande objetivo de todos, a posse e a propriedade da terra, essa terra que tem sido usada de forma tão triste pelas pessoas que são donas delas, donas em termos jurídicos, muitas vezes, outras nem em termos jurídicos, que apenas se dizem donas, e impedem que a população que realmente necessita tenha acesso a esses espaços físicos. Então, a gente está junto com os deputados aqui, as deputadas, junto com os movimentos. O Ministério Público apoia o retorno da mesa de diálogo, porque a gente teve a experiência de estar trabalhando dentro da mesa de diálogo e perceber que ela efetivamente trouxe resultados para a população. A mesa de diálogo possibilitou que pessoas pudessem ter um pouquinho mais de tranquilidade, pessoas que estão o tempo todo pensando se vai ter amanhã ou depois da manhã a polícia na frente dos seus locais de residência ou de trabalho, expulsando-as de forma covarde dos seus locais. Essas pessoas poderiam, e tinham um pouco de esperança, um pouco mais de tranquilidade com a mesa de diálogo. Agora, nós estamos passando por um momento de retomada do que havia anteriormente. Esse medo, essa insegurança que paira sobre as cabeças dessa população sofrida, dessa população que luta para ter direitos. Então, eu acho que a mesa de diálogo está sendo desarticulada ou esvaziada agora, diz um pouco sobre o momento que nós vivemos no país. Infelizmente, nós vivemos um momento no país onde as pessoas que mais necessitam do Estado, as pessoas que mais necessitam de políticas sociais, que mais necessitam da compreensão da sua situação, estão sendo postas de lado. E, mais do que estarem sendo postas de lado, muitas delas estão sendo criminalizadas, estão sendo consideradas criminosas porque lutam por direitos. Isso é um absurdo, isso é tudo que nós, do Ministério Público, não queremos que aconteça. Nós estamos aqui para defender a Constituição e lutar por direitos, direitos garantidos constitucionalmente, não é crime. Quando as pessoas lutam por seus direitos, que a nossa Constituição garante, essas pessoas estão fazendo apenas cumprir a Constituição. Elas estão lutando para que a Constituição seja cumprida. E, no entanto, nós percebemos que há uma clara indicação no sentido de que o Estado, o Estado, eu digo o Estado como um todo, tem encarado esse tipo de luta como algo absolutamente indesejável e como algo que seria criminoso. Então, infelizmente, estou aqui fazendo essas declarações como promotor de justiça, porque nós entendemos que não há crime nenhum em defender os seus direitos, não há crime nenhum em querer que a Constituição seja cumprida. E nós acreditamos que um caminho para isso, um caminho para nós amenizarmos esse clima de tensionamento que tem se posto desde o fim, ou da desarticulação da mesa de diálogo, é a volta da mesa de diálogo. É a capacidade, de novo, do povo poder se organizar, junto com as autoridades e os interessados, para que as soluções surjam sem a necessidade de um conflito que, muitas vezes, pode levar ao derramamento de sangue. E nós sabemos disso. Nós vimos isso há tempos atrás. Era normal até. Nós vemos denúncias de pessoas sendo, enfim, lesionadas e, muitas vezes, até mortas por estarem lutando por seus direitos. A gente espera que o Estado encontre uma solução pacífica para as questões. As questões estão aí. As questões que existem não são casos de polícia, são questões sociais e são questões de direitos que precisam ser garantidos. Transformar isso em caso de polícia, isso foi o que foi feito há séculos atrás, século passado, século retrasado. Agora nós estamos em uma outra era, em uma era em que o diálogo tem que prevalecer, em uma era em que o respeito aos diferentes, respeito às minorias e, principalmente, respeito à grande maioria da população excluída do Brasil tem que acontecer. E a mesa de diálogo é um indicativo de que isso pode acontecer de uma maneira muito interessante. nós estamos aqui prestando apoio ao retorno das atividades da mesa de diálogo e para que a gente possa, de novo, estar atuando e evitar esses problemas e esses tensionamentos que têm acontecido. Muito obrigado. Obrigada, doutor André. Nós vamos ouvir agora, bom, nessa ordem, o doutor Afonso Henrique, que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários, procurador de Justiça. Boa tarde a todos. Deputada Leninha, deputada Andréia, que satisfação que a gente retorna a essa Comissão de Direitos Humanos, que foi sempre a principal parceira do Ministério Público nesse trabalho de inserção, no nosso caso aqui, do Homem do Campo, trabalho de inclusão social, trabalho de contenção da criminalização, que fazemos isso desde o ano de 2001, quando eu assumi o Centro de Apoio Operacional. Essa promotoria de direitos humanos, de conflitos agrários, ela é criada justamente nesse contexto. É no contexto de mediação, no contexto da construção de soluções efetivas para os conflitos. E daí por que essa digressão, essa abordagem histórica que o Romulo fez, quanto à criação da promotoria lá atrás, e dizer que, de lá para cá, nós tivemos muitos avanços, viu, deputada? Ali, logo que foi criada a promotoria, foi criada uma vara agrária que fazia um trabalho muito bacana pelo Estado, um trabalho de comparecimento, de trabalho de conciliação. Nós tínhamos já no governo federal a ouvidoria agrária nacional, nós tínhamos a ouvidoria do INCRA, que participava efetivamente dos conflitos, nós sempre tivemos uma diretoria de direitos humanos no Instituto de Terras e, posteriormente, passando para a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, em que se teve à frente, durante esse tempo todo, esse guerreiro combativo, Aldenir Viana, que também se faz presente, que transmita o meu abraço. Nós tivemos, ainda assim, a criação de discussões de fórum dentro do INCRA. Bem, o que nós temos hoje? Nós temos hoje a promotoria, que continua a mesma, nós temos ainda bem essa comissão, e, se tirarmos a mesa de diálogo desse processo de falência na composição efetiva dos conflitos, nós vamos ter, com absoluta certeza, o acirramento das questões no campo, o retorno, como é lógico, da violência no campo. E a violência no campo é sofrida principalmente pelo trabalhador rural, pelo geraizeiro, pelas pessoas que nós chamamos de pobres do campo no sentido de riqueza econômica. Uma pessoa que vive com a natureza e se estabelece daquela forma, não pode ser chamada de pobre. É do ponto de vista econômico. Então, durante esse tempo, se detectamos isso, quem sofre com a violência no campo é, em especial, o pobre do campo. Mas sofre também o policial que vai cumprir uma ordem judicial que não foi discutida, que não foi exaurida, que a tentativa de conciliação não foi exaurida, com um gasto elevadíssimo para o Estado, um gasto no plano financeiro e também no plano pessoal. Muito bem. A mesa de diálogo foi criada e vem trabalhando nesses últimos anos, fazendo um trabalho exemplar. Eu concito o governo do Estado a realmente fazer essa reativação, contar com os parceiros que estiveram nessa mesa, porque, dali, nós tiramos diversas soluções, soluções que vinham ao encontro dos interesses do próprio Estado, do próprio governo naquele momento. nós tivemos um emprego de força policial bem diminuído em função desse trabalho da mesa de diálogo. Então, nós é acolhido com satisfação que a mesa de diálogo, que foi informada pela deputada Leninha, que estaria sendo, a gente está aqui a representante da secretaria, que eu já conheço, que a mesa estaria sendo retomada, eu colho com muita satisfação. Então, eu acho que o momento agora é um momento de construção ou de proposição, de sugestões do que nós vamos precisar daqui para frente. Porque é uma equipe que tem tudo para não ser a mesma, mas que a gente consiga, deputadas e secretários aqui, que a gente consiga manter nessa mesa a representatividade que ela tinha na composição anterior. Porque nós precisamos de soluções institucionais que perpassam por diversas áreas. Por exemplo, o Ministério Público de Conflitos Agrários, que eu já estou há bastante tempo. A doutora Cláudia não está aqui. O Ministério Público dos Conflitos Urbanos, que é a doutora Cláudia Espranga, junto com as colegas Janaína, etc. A polícia militar, fundamental, porque é na mão da polícia militar que acabam as ordens de desocupação, e, muitas vezes, ordens que não foram trabalhadas, minudenciadas, exauridas. Nós precisamos da presença de um Instituto Estadual de Floresta, de EF, em algumas situações. Estamos com um caso gravíssimo, não é, Denis? que já vem da anterior, que é uma área enorme que envolve um quilombo. Eles estão hoje em 20 hectares, a terra é do Estado, e nós não encontramos uma solução para esses quilombolas. Isso vai ter consequência no plano jurídico, isso vai ter consequência no plano da própria responsabilidade do Estado de Minas Gerais, no sentido de resolver. Portanto, essa interinstitucionalidade que existe na mesa é que faz com que ela seja efetiva e que ela tenha, é, assim, um poder resolutivo, secretário. Então, o que eu concito ao governo do Estado, se abra essa questão, não se feche, vamos tirar aí, não estou dizendo que pré-existe, vamos tratar essa questão, isso eu falo para os meus colegas de Ministério Público, sem preconceito, sem discriminação, vamos cuidar disso aqui racionalmente. E esse racionalmente passa. No primeiro ponto, que me parece importante para esse governo, nós não temos verbas para ficar deslocando tropas desnecessariamente se temos condições de conciliar. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a obrigação do juiz, do promotor, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da advocacia, fazer aquilo que se chama mediação, isso é norma, é norma expressa, é dever do Estado mediar. O Estado de Minas Gerais vai emprestar o quê? Ele vai ceder o quê para se fazer a mediação? O Ministério Público está pronto. O Poder Judiciário tem uma vara que é o nosso vírus, não está cumprindo o papel do direito agrário, mas está lá. A Assembleia Legislativa está aqui com as suas comissões, Comissão de Direitos Humanos em especial, sempre aberta para estabelecer esses debates e construir soluções, soluções, inclusive, para casos concretos, como é um caso que nós vamos julgar amanhã, que é a questão do quilombo, um quilombo que fica lá em... É, o quilombo Campo Grande que fica na Fazenda Areadnópolis, em Campo do Meio. Nós fizemos aqui, foram várias reuniões. Então, com o Executivo, ficaria o quê? O Executivo tem a obrigação de mediar o conflito. Jogar a mediação para a ponta da linha onde está a Polícia Militar é uma mediação inócua, porque ela já foi, ela vai ser atentada depois de já ter sido decidida, ou seja, a mediação é assim, sai por vontade ou sai com o uso da força. Isso não é mediação. Então, quando o Estado ele já tem um instrumento, que é a mesa de diálogo. Ele tem um relatório que foi feito pela coordenação anterior da mesa, que é um relatório bastante elucidativo, consistente, do que pode ser feito por essa mesa. Cumprimento de dever, racionalidade e humanização dessas questões. A mesa, ela congrega tudo isso, colocando, muitas das vezes, aqueles que são partes de um conflito, aquele que se diz proprietário, possuidor da área, movimentos de trabalhadores rurais, geraizeiros, quilombolas, etc., colocando numa mesma mesa e com uma discussão com diversas instituições que estão ouvindo para efeito de providências, com certeza nós vamos caminhar para soluções muito melhores do que a utilização da polícia. O Brasil está sendo tomado pelo crime organizado. É muito mais grave do que se mostra em imprensa. O Brasil está tomado por crime organizado. Nós precisamos de forças policiais no sentido de contenção dessa criminalização, dessa linha de desenvolvimento desse crime organizado. Nós tivemos um evento agora em Uberlândia, em Uberaba, que nos chamou bastante atenção. Ou seja, isso não é um fenômeno do Rio de Janeiro, não. Isso é um fenômeno brasileiro. O Rio de Janeiro tem algumas características que fazem com que o Rio de Janeiro tenha algumas eclosões específicas de violência, por causa de estar perto do mar, do porto, as favelas antiquíssimas, os bairros mais pobres, onde as populações são sequestradas pelo crime organizado. Mas nós temos aqui, o crime organizado está tomando conta do nosso Estado e do nosso país. Então, ao invés de combatermos aquilo que efetivamente é crime, vamos combater a luta por dignidade, que é a luta pela terra, a luta pelo acesso e manutenção pela terra e tratá-la como crime? Evidentemente que não. Por isso que nós temos a convicção, e aqui, deputados, tem a convicção de falar em nome do Procurador-Geral de Justiça, o Ministério Público como instituição defende o retorno da mesa de diálogo com a sua representatividade anterior e, evidentemente, aquilatada pelo novo governo, daquilo que seja também conveniente na sua forma de ver os conflitos. Mas essa plurinstitucionalidade é que vai determinar o sucesso. Estou aqui à disposição de todos, sou representante do Ministério Público na mesa de diálogo, desde que foi criado, eu sou representante lá, ali construí muitos amigos, construí companheiros de trabalho no dia a dia, e tenho certeza que nós voltaremos àquela mesa para efetivamente resolvermos o conflito da forma que é melhor, que é a forma conciliatória. Não só o conflito que envolve muita gente, não. A conciliação, isso é reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça, isso é reconhecido mundialmente, a conciliação é o melhor mecanismo de resolução dos conflitos. Então, muito obrigado pela oportunidade e uma boa tarde a todos, uma boa tarde de trabalho. Obrigada, doutor Afonso. Nós gostaríamos de registrar a presença do Aldenir Viana, desde o começo nós estamos falando, Aldenir Viana, que é da diretoria da mediação de conflitos da SEAPA, então, a Neila Batista também, que muito contribuiu com essa mesa, que está aqui presente. A gente queria também registrar a presença do Pablo Camargos, que é da FUNAI, também que está aqui presente, nessa audiência. Nós vamos, então, eu estou consultando as deputadas que querem fazer uso agora, a gente mais à frente. Nós vamos, minha gente, agora também ouvir, tem um caso que a gente vem acompanhando nos últimos meses, lá no norte de Minas, que é o caso de uma ocupação em Minavânia. As famílias estão lá há mais de 19 anos, com toda a infraestrutura, com as suas vidas. E a gente vem tentando acompanhar esse caso, tentando mediar junto com o Comando Geral, junto com todo mundo, para que se aguardasse essa audiência pública e a reinstalação da mesa, para a gente retomar o diálogo nesse sentido de negociar, o Estado negociar com essas famílias. Ontem pela manhã, estávamos em uma audiência pública, lançando a frente parlamentar do CMI do Mineiro, e nós fomos surpreendidos com o despejo lá, com a operação policial desproporcional pelo tamanho do município e do lugar. E a gente trouxe, então, aqui a pessoa de lá, o morador de lá da ocupação, que é José Roberto Lisboa, para falar. José Roberto Lisboa está aqui conosco para fazer o depoimento, mas a gente quer publicamente lamentar profundamente de como os processos, como a gente já disse anteriormente, a quantidade de despejos que já foram realizados esse ano, e como a gente, então, está vendo que tudo isso tem virado caso de polícia no Estado de Minas Gerais. Então, infelizmente, a gente não conseguiu, como diz o povo lá na roça, ataiar, ataiar o processo do despejo lá. Me parece que, como a gente estava aqui, não acompanhou, mas a gente tem relatos aqui das pessoas que vão falar sobre o que viveram na manhã de ontem aqui em Minas Gerais, mais especificamente no Norte de Minas. Então, com a palavra, José Roberto Lisboa. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o pessoal da mesa aqui, a deputada Leninha, a todos aqui presentes. A situação que a gente viveu ontem foi muito complicada, foi uma situação de terror. Teve essa reintegração de posse, ela foi praticamente surpresa. A polícia militar foi muito covarde, porque eles mandaram um ofício para a gente informando que teriam uma reunião na Câmara Municipal às 10 horas da manhã. Se nessa reunião não houvesse nenhum tipo de negociação, eles iriam reintegrar a terra. Só que o aparato policial chegou dentro da cidade meia-noite, mais de 100 policiais, fechou todas as entradas e saídas do assentamento. E, quando foi às 6 horas da manhã, eles começaram a derrubar as casas. A primeira, inclusive, foi a minha, porque eu não quis um tal acordo que foi sancionado pelo Valtes Santana Arantes, o famoso Valtinho, que já tem mais de 11 processos, a maioria deles por grilagem de terra. ele também é investigado na Operação Lava Jato e outros casos aí. Nós estamos na terra desde março de 2000. O pessoal ocupou essa fazenda com iniciativa até dos próprios gerentes, que começou a botar na cabeça de um, na cabeça de outro, entra aí, que a gente não vai fazer nada, a gente vê com o INCRA e tal. O pessoal entrou. Quando o INCRA foi lá, cadastrou as pessoas, deram a cesta básica, tudo. Quando foi, até 2009, eles tentaram negociar com o INCRA. Não conseguiu, a gente não sabe por que motivo. Em 2009, eles resolveu entrar com uma ação. Entraram com uma ação, essa ação ficou parada até então. Em 2013, Arantes, empreendimentos, tomou conta do caso. aí foi dando a reviravolta, teve um aliminar, a gente conseguiu suspender, teve outra, suspendeu novamente. Quando foi 2017, teve uma decisão que seria para cumprir, só que o advogado conseguiu suspender, fazendo um pedido de um pedido de perícia, um pedido da perícia na terra, que nunca houve. também nunca houve nenhuma audiência, nenhuma das partes foram ouvidas. Como agora, em 2019, no dia 25 de janeiro, a gente foi surpreendido pelo capitão da Polícia Militar de Januária, informando que haveria o despejo, que a gente tinha 15 dias para sair. Aí a gente falou, moço, não tem como a gente sair em 15 dias. Primeiro que tem muita obra do governo lá, tem calçadão, telhadão, aquelas trincheiras, são muita obra do governo, capacitação de água, uma foi feita pela Cáritas e a outra, as últimas que foram feitas agora foram pela AB Minas. Aí, nisso, o prefeito da cidade entrou no meio das negociações. Negocia para um lado, negocia para o outro, aí falou, ah, vocês vão ter um hectare, daí a pouco, não, vai dar duas hectares. Aí, não, firmou em três hectares. Aí, o gerente da fazenda, o suposto representante da fazenda, o Ivanilto Ferreira, que é de Itacarambi, foi com a promessa, pelo menos foi o que o prefeito passou para a gente, só que todo dia ele chegava lá com uma promessa diferente. Ele passou para a gente o seguinte, ó, vai ter três hectares para cada um, o lugar da vila que eles não vão mexer e vão dar as três hectares escrituradas e, depois da escritura em mãos, que o pessoal vai sair da fazenda. Aí a gente, não, beleza, concordamos, não tinha outra coisa a fazer mais, já tinha um cúmplice já para ser cumprido, a gente resolveu pegar as três hectares. Nesse momento, surgiu um fato novo, essa fazenda está bloqueada pela justiça. O juiz de direito, João Carneiro Duarte Neto, que hoje está na comarca de Manga, antes ele estava em Montalvânia, o Estado de Minas Gerais moveu uma ação contra a Valde e Arantes e Arantes e Empreendimentos por um desmatamento ilegal de 286 hectares. E isso causou uma multa. E essa multa é uma multa pequena, segunda aqui, falou simples multa, de 33 milhões, 621 mil, 997 reais e 62 centavos. Como surgiu essa multa, todas as fazendas, em nome das trejotas, e que Arantes e Empreendimentos começou a movimentar, foram bloqueadas. E, pelo bloqueio do juiz, não pode se fazer nada com o documento. O documento não pode transferir, não pode vender, não pode emprestar, não pode fazer nada. E ele estava com essa promessa de dar essa terra documentada para a gente. Aí eles lavraram um contrato de compra e venda. Foi onde a gente não aceitou. A maioria das famílias não aceitaram. Poucos que aceitaram foram pessoas que eles indenizaram. na casa do próprio prefeito, lá eles estavam levando as pessoas lá, indenizando algumas pessoas para fazer a cabeça de outras pessoas. Na última reunião que teve do dia 4, eles falaram lá na reunião, o comando da polícia falou que ia vir cumprir a decisão porque só tinha 6 pessoas que não tinham aceitado esse tipo de negociação. Só que era mentira. Tem até uns companheiros que estão aqui, até na presente mesa aqui, que viu a lista que estava no cartório e só tinha 12 pessoas que tinham assinado. Os outros, nenhum queria assinar esse contrato porque o contrato ele é fora do comum. Aí, nesse meio tempo que eles falaram que só tinha 6 pessoas, foi onde a polícia disse que vinha cumprir. Só que não era. Ontem eles foram lá em casa cedinho, derrubou minha casa, não tirou nada de dentro, passou em cima de tudo. Pegou uns, até filmaram e gravaram e foram na casa dos outros companheiros e falaram ali, vocês vão aceitar o contrato, vão assinar o contrato ou o que a gente faz com a sua casa igual nós fizemos com a casa dele? Aí, muita gente foi desanimando. Teve uns que me ligaram, moço, o que eu faço? Falei, não, assina o contrato. Assina o contrato, senão eles vão fazer com a sua casa igual você fez com a minha aqui, porque são covardes. Assina isso aí que a gente vai correr atrás. Não vamos deixar impune, não. Outras 6 pessoas não quis assinar. Falei, moço, assina o contrato. Não, não vou assinar. Já que derrubou a sua casa, vai ter que derrubar a minha também. Aí, derrubou mais 5 casas. 5 casas de mais os outros companheiros. Pessoas que, uns não têm nem para onde ir. Aí, tem umas partes aqui do contrato. O contrato é um pouco grande, mas, só para a gente ter uma noção, esse contrato de compra e venda aqui, ele, segundo eles, antes, que era a doação. Esse contrato de compra e venda aqui reza, em caráter, prosoluto, que a vendedora tem a importância total de 2 mil reais por 3 hectares, sem acréscimo, pagando em 40 prestação de 50 reais, com vencimento a partir do dia 30 do 8. Eles falaram para a gente que a gente ia ganhar essas 3 hectares, no tanto, eles estão vendendo essas 3 hectares. Outra parte do contrato aqui, muito interessante, é que o comprador, o comprador, ele está passando, passando a correr por conta da compradora todos os impostos, taxas, água, despesa de energia elétrica e outras eventuais dívidas, sabendo eles que a terra tem uma dívida milionária. outras eventuais dívidas que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, objeto presente de contrato, que mesmo serão lançados em nome da vendedora ou de terceiros. Aqui na frente, torna a falar uma outra clausa aqui. A compradora, desejada, é clara, que tem conhecimento da ação processória que transmita sobre o número do ofício aqui perante a vara agrária de Belo Horizonte e que nenhum direito ou alegação poderá ser alegado pelo mesmo. Esse contrato já está tirando se alguma decisão sair a partir da mesa de diálogo ou a partir dessa audiência pública, quem assinou esse contrato não tem mais direito sobre qualquer decisão que sair daqui. Outra coisa, todas as despesas decorrentes para a confecção e lavratura da escritura definitiva de venda e compra, além dos impostos tramitidos intervivos, laudêmicos, foros, emulentos de cartórios e registro de imóveis, serão por conta da compradora. Então, eles não estão arcando com nada, só estão dando prejuízo, vendendo uma coisa que já é nossa, que a gente está lá desde 2000 em dar com todas essas clausas. A vendedora ortógrafa a respectiva escritura de compra e venda no seu único e exclusivo critério, que ainda, quando for possível, a lavratura do registro da mesma, quando for possível, uma vez que o imóvel ainda não permite a outorgar a escritura, por causa desse bloqueio judicial. só para a gente concluir aqui, que já estou extrapolando, aqui tem um parágrafo aqui, muito importante que eles colocaram aqui, no contrato, que fala que as partes declaram que as regras declaradas e presentes no documento foram convencionadas e manifestadas à luz do princípio com boa fé objetiva. Se a gente for, muitas pessoas ontem foram coagidas a assinar esse contrato com a máquina na porta da casa batendo se vai derrubar ou assina ou derrubo, não tem condições de ficar numa situação dessa. A coisa lá é muito complexa, tem muita coisa para a gente falar, para a gente divulgar, porque o tempo é muito pouco, mas fica aqui o meu apelo para quem poder nos ajudar. Eu saí de lá ontem e essa reintegração continuou acontecendo. Hoje a polícia foi na casa de umas pessoas lá e falou que não pode nem mesmo receber em casa as oito pessoas que não assinaram esse acordo ontem que foi derrubado. A polícia chegou hoje na casa de uma pessoa lá e falou que não é para receber nenhum deles, senão a gente vai quebrar o contrato que tem com vocês e vai vir aqui derrubar a sua casa. Gente, muito obrigado pela atenção. Ok, obrigada, José Roberto de Lisboa. Nós gostaríamos de convidar o Silvio Neto do MST para vir aqui e compor a mesa conosco. Nós vamos, então, passar a palavra para Orlando dos Santos, ele é presidente da Comissão Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais e também representante do Movimento Geraizeiro. Dez minutos também, tá bom, Orlando? A gente vai mediano aqui o tempo. Boa tarde a todos. Para mim, é uma honra e uma satisfação estar aqui diante de vocês. E quero dizer que nós estamos nessa luta e não estamos nessa luta para perder, não, gente. Nós estamos nessa luta para vencer. e que geralmente quando nós vemos falar nessas batalhas que vêm acontecendo, essa situação que vem acontecendo por terra, que geralmente vem um monte de grileiro que vem grilando essas terras e não são grilando terra, eles estão grilando a nossa mãe, a terra da nossa mãe. É ela que nos dá o sustento, é ela que nos dá todo o alimento, que dá água, que dá o pão, que dá tudo. E ainda por cima, ela tem a moral ainda de, no fim da nossa vida, ela resgatar os nossos restos mortais. E jamais um dia nós vamos deixar nossa mãe ser sequestrada, de forma alguma. Estamos aqui para isso, eu acho que o momento é esse. Nós temos que sim fazer essa luta e mostrar que estamos juntos, sim. E a gente contamos muito com a solidariedade do Estado, que essa mesa volte, mas volte com firmeza, volta com perfil, que essas comunidades dependem sim, todas as comunidades tradicionais, dependem sim nessa mesa de diálogo. E que, para isso, nós estamos aqui para fazer essa defesa e mostrar que essas comunidades não são bandidas, são trabalhadores. A gente vê na cara de cada um de vocês, que são pessoas do Bens, são pessoas que põem o pão na mesa de doutores e de doutoras, de deputados e governadores. Eles têm que ver isso, gente, que não somos bandidos. E, às vezes, porque trabalham honestamente, às vezes são criminados, são discriminados, sabe? Nós temos que saber que o nosso trabalho é com moral, é com honra. Nós trabalhamos com dignidade. E, geralmente, igual o doutor Alfonso falou aí, que nós estamos fechados de quadrilhas, de bandido, nem por isso é coagido, mas sim vocês, cada um de vocês, trabalhadores, nós, trabalhadores, somos coagidos. Mas não vamos baixar a cabeça, não, de forma alguma. Eu acho que esse é o momento de nós erguer a cabeça e dizer que juntos somos mais fortes. E vamos partir para a luta e mostrar que é nossa dignidade proteger a nossa mãe. É através dela que nós tiramos o nosso sustento e leva também o alimento para cada um deles. Cada um desses engravatados que estamos aí, eles comem, é do que nós plantamos, é do que nós colhemos, é da nossa luta. E nós não estamos lá também só para defender a terra, não, estamos lá para defender a água, defender o pasto, defender todas as outras espécies. que nós vemos muitas vezes alguns órgãos aí falar em meio ambiente. Gente, nunca vamos aceitar essa fala de meio ambiente. Nós queremos defender ambiente completo. É gente, é terra, é água e animal. É isso que nós temos que defender. E nós vemos aí algumas autoridades querem defender bichos ou alguma espécie de madeira e que foi vocês mesmos que protegeu. A gente nunca viu aí, às vezes, o Estado ou outro órgão aí proteger. Agora, depois que achou lá protegido por cada um de nós que estamos aqui, que são trabalhadores, que a gente pega no cabo do machado, da enxada, a cada momento, depois que estão protegidos aparece alguém dizendo que estão protegendo. Não, de forma alguma. Nós somos os protegedores, nós somos protetores de parque, nós somos protetores de reserva e de tudo que tem nesse país nosso foi protegido por nós. E que são nós, a classe média, que estamos aí para fazer essa diferença e vamos fazer diferente. E que, a partir de hoje, eu acho que nós temos, viu, deputada Leninha? Nós estamos aqui para pedir a vocês que, em caminho, vamos fazer a sua força para que essa mesa volte, que tem necessidade, sim, o diálogo é o caminho de tudo. Às vezes, nós vemos aí até alguns policiais colocando a situação deles que outros órgãos deveriam colocar, sabe? Às vezes, é situação de bombeira, é situação de conselho tutelar, é situação da educação, é situação de vários outros órgãos. Às vezes, até o militar está indo lá sem nem estar preparado. E por isso que, às vezes, acontece, e isso que está acontecendo nessa região em Miravânia, sabe? É porque, às vezes, o pessoal está despreparado. E de onde é que vem o apreparo? De onde é que vem a consciência? Através de conversa e através de diálogo. Mas isso não foi acontecido. Mas, acho que, para isso, continuar, nós aqui, nós temos que sair daqui com esse perfil e dizer que não vamos baixar a cabeça, não vamos abaixar de forma alguma, sabe? Nós estamos aí representando a comissão estadual, queremos que o pessoal esteja mais junto, reforçando essa comissão também, junto aos órgãos que dão as mãos, sabe? Junto ao Ministério Público que estamos aí para fazer essa defesa, nós vamos chegar lá, se Deus quiser. E, nesse momento, também, a gente pede de novo, a gente opela para que o Estado revê isso com cuidado, mas a deputada Leninha falou que a secretária já vai estar fazendo essa retomada e a gente espera que seja o mais rápido possível para a gente poder estar conseguindo chegar lá e mediando, sabe, essas situações, para não acontecer o que aconteceu ontem, não é para acontecer amanhã nem depois. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho. Nós temos que ir para a conversa, nós temos que bater no ombro, conversar mesmo, de olho no olho, sabe? E não a violência. Como é que nós vamos falar? Queremos um Estado melhor, queremos um Estado feliz se nós provoca violência. Como é que alguém vai ser feliz com alguém passando fome? Como é que nós vamos ser felizes com alguém sem moradia? Como é que nós vamos ser felizes se alguém sem um teto para morar? E a cada dia, a cada um desprezo desse que sai, é mais uma pessoa que vai morar na rua, mais gente que vai morrer de frio, é o que está acontecendo agora no nosso país, em várias capitais, pessoas mortas, sabe? Por falta de moradia. Então, esse é o momento, gente, nós temos que dar as mãos e dizer que Deus é maior, mas nós juntos fazemos a nossa parte, não podemos passar para que Deus faça o que nós sabemos fazer, que nós temos que ir para a luta mesmo, e o nosso país de quando começou foi assim, não vai ser hoje que vai estar tudo 100%, mas com a nossa luta acho que nós conseguimos chegar lá. Então, gente, em nome da Comissão Estadual, em nome do Movimento Jeraizeiro, essa é a minha fala e muito obrigado. Obrigada, Orlando. Nós queremos registrar as presenças de Charlene, que é liderança e moradora da Ocupação Rosa Leão da Isadora, mandato do Padre João também presente, o Rogério Corrêa, inclusive, mandou uma justificativa, o Rogério Corrêa, um grande lutador desta casa, mas hoje é deputado federal, gostaria de estar aqui, mas todo mundo está acompanhando nossa movimentação no Congresso, com a reforma da Previdência, ele não pôde comparecer, também a Lua e a Paulinha da Comunidade Vitória da região da Isidora. Então, sejam todos e todas bem-vindas nesse debate, nessa casa. E a gente, então, agora passa a palavra para Maria Aparecida Ferreira, ela é integrante lá da Associação Quilombo da Lapinha. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de pedir um momento de silêncio em prol da tragédia que teve lá em Miravanha, nossos colegas e companheiros de luta. Eu me chamo Maria Aparecida Ferreira Paz, sou lá da comunidade Quilombo Lapinha, município de Matias Cardoso. Vim de lá para cá estar juntamente com dois colegas que passaram por uma tragédia de ontem para cá, uma tragédia muito triste, de chegar e derrubar as casas dos colegas. Inclusive, a minha colega vinha chorando de lá aqui e falei para ela que eu acho que é um descaso. o governo tem que avaliar isso com respeito, porque está mexendo com pessoas, com gente, com psicólogo. Tem crianças nessas comunidades, tem idoso, tem pessoas idosas, não sabe as condições, chega lá, derruba as casas, não sabe de que forma e como e onde as pessoas vão morar. até onde vai acontecer isso, gente? Eu estou no território da Lapinha desde quando eu nasci, nasci lá debaixo de um pé de imbu, estamos lá nessa luta também. Quando eu vejo um sofrimento de um colega que está na luta, para mim, a dor já está chegando em mim, porque está para acontecer o mesmo que está acontecendo com eles, está para acontecer com nós no quilômetro da Lapinha. estamos com um decreto lá que foi assinado no final do mandato de Pimentel e até hoje não resolveu nada, só foi assinado por papel. Queremos que vale esse decreto. Estamos lá também com liminar suspenso. O que aconteceu com os colegas nossos lá em Miravane pode acontecer com qualquer um de nós que estamos nessa luta. Vamos erguer a bandeira, vamos pegar na mão dos colegas e dizer, vamos fazer acontecer vamos juntos para a luta, porque o sofrimento de um é de todos. Até quando que nós de movimento social vamos ser empurrados por polícia, vamos ser empurrados por fazendeiro? Até quando vai parar com isso? Ninguém é invasor de terra, não, gente. As pessoas que estão lá é por direito. Quilambola não invade, não. Quilambola retorna, retoma o que é de direito dele. Então, nós estamos lá por direito. Movimento social sem terra está lá para o direito da terra. E tem que lutar mesmo, vai à luta, porque é com luta que a gente consegue as coisas. agradecer também. Agradecer também a deputada Leninha por dar esse apoio a gente, por estar aí do lado das pessoas que necessitam. Viu, deputado? Que Deus abençoe seu mandato e continue abençoando por ouvir essas pessoas que necessitam, que somos nós de luta. Então, queremos uma resposta, gente. sou lá do Quilombo Lapim, quero a resposta do decreto, que os governos veem o que aconteceu com esse decreto. Porque a semana passada duas viaturas da polícia estevam na minha comunidade, colocando pressão que nós tínhamos que dar o documento para eles, sendo que a gente não está com o documento na mão. Colocando pressão, cadê o documento? Como é que vocês falam que aqui é de vocês se vocês não têm documento? É chega invadindo, é tirando foto nas casas do pessoal e não sabe chegar, sentar e conversar e perguntar de que forma que está vivendo e como está ali. Então, é um apelo que eu faço. E gostaria de contar com o apoio de todos os companheiros de luta. 120 famílias, são quatro comunidades juntadas em uma só. Estamos em uma área que é do Estado. A área foi comprada pelo IEF e a gente já residia lá. Hoje nós estamos no meio de 22 hectares sem poder mexer nem para um lado nem para o outro porque não tem espaço mais nem de morar. Mora quatro, cinco famílias juntos porque não tem mais condições de... Nem um pau de lença sequer a gente pode estar tirando lá porque se tirar o IEF está de cima. O que é isso, gente? Onde vai parar essa luta da gente? Então, meus irmãos, aqui eu gostaria de deixar o meu apelo e dizer para os companheiros de luta. Quilambola, Sem Terra, Vazanteiro e outros movimentos que vão para a luta sim porque é em prol da luta que nós vencemos a batalha. E Deus abençoa a vida de todo mundo e a vida dessas pessoas, desses deputados que estão aí ouvindo nós e pedir a força que olhe com carinho cada morador que mora em acampamento, em movimento social. E que Deus abençoe a vida de todo mundo. Obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir agora Eliseu José de Oliveira, do Sindicato dos Trabalhadores do Agil Pardo, de Minas. Boa tarde a todos e todas. Em nome da deputada Leninha, eu quero cumprimentar a todos aqui compondo a mesa. Eu sou Eliseu, eu venho aqui representando os sindicatos trabalhadores rurais de Rio Pardo de Minas, mas também os outros sindicatos que compõem o Alto Rio Pardo, que são 15 municípios, que cada município tem um sindicato, e a gente tem uma articulação lá chamada de Mastro, que é o Movimento da Articulação dos Sindicatos Trabalhadores Rurais do Alto Rio Pardo. Eu venho aqui falar em nome do sindicato dessa região porque lá nós temos muitos conflitos também e lá é a luta das comunidades na defesa dos seus territórios e o conflito aparece com as empresas plantadoras de eucalipto, que chegou lá nos anos 70 e tomou as terras, tomou o espaço das comunidades e as comunidades agora requer de volta esse espaço que as comunidades sempre usou. E quando as comunidades começam a se organizar para poder retomar, aí surgem os conflitos, o conflito acontece. E quando as comunidades vão para retomar os seus territórios, a gente observa muito os contratos, o vencimento dos contratos, porque o Estado naquela época, a partir dos anos 70, dos anos 80, fez um contrato com as empresas plantadoras de eucalipto que durava 25 anos. E quando vai vencendo esses contratos, as comunidades agora pedem ao Estado para não renovar contrato com essas empresas e devolva a terra para as comunidades. Mas aí as empresas já caçam que é dona das terras e começa o conflito. Então, a gente vem aqui em nome do sindicato falar da importância da mesa de diálogo, porque a mesa de diálogo consegue ajudar a gente a discutir esses conflitos e achar a melhor solução. Já teve comunidade e já conseguiu retomar seus territórios diante de muito conflito, de processo criminal, de gente presa e tudo, mas conseguiu arrecadar de volta o seu território. Então, os conflitos surgem, então está aí a importância da mesa de diálogo, que o pessoal já teve lá, da mesa de diálogo, já rodou nessa região, conversando lá com as comunidades. Defender a importância da retomada da mesa de diálogo, porque eu vejo que a mesa de diálogo é um espaço de maior expressão da democracia, e que nós acreditamos muito na democracia. Precisamos manter o sistema democrático, a forma democrática de conduzir as coisas. porque a mesa de diálogo reúne todas as representações, tanto do poder público, do judiciário, do governo e da sociedade civil. Então, dá para perceber como esse espaço da mesa de diálogo é tão democrático. E nós queremos, na base do diálogo, resolver, os conflitos são inevitáveis, mas, na base do diálogo, contando com a participação de toda a representação da sociedade, nós conseguimos encontrar a melhor solução. Então, a mesa de diálogo é confiança, ela traz confiança. Você vê que agora, essa história lá de Miravânia, e eu estive lá agora, no dia 4 de julho, participando da reunião lá, a polícia militar que convidou para fazer uma reunião para ter um despejo, um despejo sem precisar montar uma operação policial, porque ficava muito cara. tinha que ser um despejo, um cumprimento da liminar pacificamente. Daí, eu fui lá participar da reunião. Só que a reunião conduzida pela polícia, o pessoal do movimento, a gente teve lá, reuniu com o movimento, o movimento falou que eles não iam na reunião com a polícia, porque eles não concordavam com o cumprimento da liminar para fazer o despejo. Eles estavam certos, têm razão, porque a polícia estava lá para fazer um papel, que não é papel da polícia fazer, é até constrangedor, até para a própria polícia, e o pessoal não vai lá, não tem confiança para reunir com a polícia, não. Agora, se fosse a mesa de diálogo, aí sim, a gente ia, todas as pessoas iam participar da reunião. Então, a diferença do papel da mesa de diálogo para querer, e deixar a polícia querer fazer esse papel sozinha. A polícia não tem legitimidade para fazer isso, não. Então, a mesa de diálogo é que tem, e o povo tem confiança na mesa de diálogo. Outra coisa, e outra que eu acho importante a mesa de diálogo, porque a melhor forma de o Estado estar cumprindo o seu papel, que é de sua responsabilidade, de forma mais prática, aquilo que, às vezes, o Estado acha que é caro manter a mesa de diálogo, pode ser barato. Uma operação policial dessa, quando montou lá para cumprir ou eliminar, vê lá quanto custou isso para o Estado. Mais de 120 policiais, mais de 30 viaturas, deslocar uma distância grande para ir lá cumprir. Se tivesse a mesa de diálogo, poderia evitar tal despesa. Então, a mesa de diálogo para o Estado é uma solução, uma grande solução. E é uma forma de organizar e mapear os conflitos. A mesa de diálogo tem esse papel de mapear os conflitos, e encaminhar para a instância correta de cuidar da solução desses conflitos. Então, a mesa de diálogo é muito importante porque ela recolhe as informações, ela reúne as informações e leva para as instâncias do próprio Estado para poder resolver. Então, eu vim aqui em nome dos sindicatos do Alto Rio Pardo defender a retomada da mesa de diálogo e ainda dando essas dicas para que o Estado não olhe a mesa de diálogo como uma dificuldade, mas sim como uma forma prática de o Estado estar tratando dos problemas e garantindo os direitos para as pessoas, que é obrigação do Estado. E aí, outra coisa também que é importante observar é o seguinte, na fala do menino aí do movimento lá de Miravânia, ele apresenta aí uma multa que o fazendeiro lá deve para o Estado de mais de 30 milhões de reais, ele deve para o Estado. E quantas outras dívidas que tem, como ele tem investigado. Então, ele deve dever, é muito para o Estado. e, em vez de ele pagar o que ele deve para o Estado, ele está fazendo o Estado gastar mais dinheiro ainda para defender os interesses dele. Isso mesmo. Então, o que o Estado tem que fazer não é botar a polícia ou o juiz para cumprir, eliminar, fazer despejo para o povo, não, o Estado tem que ir atrás dele para ele pagar o que ele deve para o Estado. É isso, Eligiria. Ele tem que ir lá pagar. Ele foi lá e desmatou toda a vegetação lá por que ele sofreu a multa e a terra não é dele. E eu deixo a cara e falo assim, nós estamos tomando conhecimento que essas pessoas são pessoas poderosas que têm muito dinheiro e estão comprando as terras todas dessa forma, entrando em terra, pegando terra do Estado. Então, essas coisas, o Estado tem que prestar atenção mais nisso, não é ficar cumprindo, eliminar e fazendo despejo do pessoal, não. Aí, para me encerrar, eu falo o seguinte, as terras lá da nossa região, lá do Alto Rio Pardo, a maior parte das terras é do Estado, toda do Estado. As empresas que atuaram lá é como contrato, então, vencem os contratos. Então, o que nós estamos pedindo aqui também, e essa mesa de diálogo pode ajudar muito, é que aquelas terras sejam devolvidas para as comunidades, para o Estado cumprir a sua obrigação, a sua obrigação de atender o interesse do povo. E aí, nós podemos também, em outro momento, apresentar formas, iniciativas de como o Estado pode fazer isso. Até isso, nós colocamos à disposição para poder ajudar o Estado a dizer como que existem alternativas e caminhos de como o Estado pode fazer isso e transferir as terras para as comunidades. Então, é isso, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Eliseu. Nós vamos ouvir Marilene Faustino, que é a diretora da FETA-ENG. Boa tarde a todas e todos. Eu quero aqui cumprimentar a mesa na pessoa da companheira Leninha, companheira de região, companheira de luta, cumprimento todos da mesa. Terra Brasílis, continente, pátria mãe da minha gente. Hoje eu quero perguntar se é tão grandes são teus braços, por que negas um espaço aos que querem ter um lar? Eu não consigo entender que nesta imensa nação ainda matar ou morrer por um pedaço de chão. Lavradores nas estradas, vendo a terra abandonada, sem ninguém para plantar, entre cercas e alambrados, vão milhões de condenados a morrer ou mendigar. Esta é a saga nossa, povo pobre, povo trabalhador, mulheres, negros, indígenas, quilombolas. Esta é a nossa saga há 519 anos, desde que aqui este Brasil foi colonizado. aí a gente pergunta, até quando vamos viver assim? Somos nós, o povo da periferia, que também vive o mesmo holocausto que nós, o povo da roça, que nós, o povo do campo, das águas, da floresta, que há tantos anos somos mortos, estamos sendo violentados pelo sonho de ter um pedaço de chão. E não é um pedaço de chão para nós, é um pedaço de chão para produzir alimento para essa nação. Isso está comprovado. Eu, Marilene, trabalhadora rural do norte de Minas, de Capitão Enéas, sou sem terra também. A minha família, meu pai, hoje tem um pedaço de chão de um projeto de assentamento da reforma agrária. Mas ainda somos cinco irmãos sem terras. E essa também é a nossa luta. Não tive barraco tombado, não chorei como a companheira está chorando ali, a dor de perder a sua casa. Mas essa luta é de todos nós. Essa luta é de cada um de nós. Recentemente, assumi a secretaria de agrária da FETAENG, movimento sindical que há 51 anos em Minas Gerais faz a luta pela terra. São milhares de assentamentos, muitos acampamentos que nós temos acompanhado, que nós temos ajudado, que nós temos lutado junto com os trabalhadores para permanecer nessas terras, para continuar nessas terras. Quando assumi, diziam para mim, e aí, como que vai ser a reforma agrária? Afinal, falar de reforma agrária, falar de ocupação, falar de terra, falar de sonho de terra num país que está sendo governado por um cara que diz que a lei agora dá bala, que todos nós somos bandidos. Ocupou, tem que morrer. mas aí eu fico pensando também, como não falar da reforma agrária, como não falar da ocupação, como não falar disso, se nós precisamos disso para continuar vivendo? Se são tantos homens, tantas mulheres, tantos idosos que querem continuar na terra, que querem ter seu pedaço de chão. Eu acho que a gente precisa pensar, construir junto as estratégias para a gente conseguir minimamente continuar lutando e, principalmente, continuar vivendo. E aí nós somos o povo da resistência, eu não tenho dúvida disso. Foi ontem o acampamento Miravane, amanhã vai ser outro e o nosso povo vai continuar lutando e resistindo. Vidas vão continuar tombando. Mas aí o que a gente quer no Estado agora, no novo, é que a gente possa, no mínimo, garantir o respeito e a dignidade do diálogo. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente quer ser ouvido. Então, o governo não pode negar isso para a gente. Essa mesa de diálogo, ela precisa estar aberta para a gente tentar amenizar minimamente o sofrimento nosso, do povo, na hora da negociação. Negar isso não é um papel do governo do Estado. Então, eu estou acreditando muito que essa mesa vai ser reaberta para minimamente a gente ser ouvido e daí a gente construir junto possibilidades para amenizar tantos casos de violência como está acontecendo agora no Estado. E está brotando ordem de despejo, Leninha. Está brotando ordem de despejo nesse Estado. Isso tem que ter um caminho. Não pode continuar assim. São vários crimes abertos que estão acontecendo. tendo um incêndio ontem na reserva indígena. Isso tem que ir para algum lugar para a gente conversar. Essa mesa precisa acontecer. E mais, a Comissão de Direitos Humanos também precisa ter a oportunidade também de estar acompanhando esses conflitos, verificando a situação desses jovens, dessas mulheres, desses idosos, dessas crianças que estão nesses acampamentos, que estão nesse lugar de violência que está acontecendo no Estado. Então, a gente precisa se unir. E aí, a gente precisa, juntos, criar a estratégia de uma coisa que a gente sempre teve, foi protagonista, que foi a nossa capacidade de se unir, a nossa capacidade de fazer a luta juntos. Então, eu acho que há muito a gente se divide. muitas das vezes a gente coloca, às vezes, até a nossa própria bandeira como divisão da nossa luta. Chega o momento que a gente precisa avançar, que a gente precisa criar coragem de sair do lugar de onde a gente está e acreditar e, principalmente, entender que o que nos fortalece é a nossa capacidade de união. E nós, movimentos sociais, sociedade civil organizada, a gente ainda precisa construir isso nesse período, nessa conjuntura, de forma mais precisa e mais forte. Porque só a nossa capacidade de união que eu acredito que vai ser capaz da gente reverter muitas dessas coisas que estão acontecendo. vejo que esse é um caminho e a FETAENG está aí. A gente vai estar juntos construindo isso e estamos à disposição. E vocês podem contar com a gente, que nós também vamos estar contando com vocês. E nós vamos fortalecer a luta, vamos fortalecer a esperança, vamos continuar resistindo, vamos continuar lutando para que amanhã e depois a gente possa ter os nossos sonhos realizados, a gente possa ter a nossa terra, o nosso pedaço de chão e o nosso pão na mesa de cada dia. É isso, companheirada, estamos juntos. Estamos juntos e essa luta é nossa. Obrigada. Obrigada, Marilene. A gente também gostaria de registrar com alegria e prazer a presença do Igor Ribeiro. Ele é do projeto Defensor dos Direitos Humanos, também do Instituto de Direitos Humanos. Está presente aqui conosco, nesta tarde. Para fazer uso da palavra, nós vamos convidar o Nilo Ibrahim, ele é representante da Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas. Companheiros, boa tarde. Boa tarde para a Leninha, agradecer o convite. Boa tarde, Beatriz, que a gente já conhece também de muitas lutas. Companheira do PSOL, Afonso Henrique, companheiros do Sindicato Trabalhadores, Valdenir, que é também a representante do Governo do Estado. Nós viemos aqui hoje representando os companheiros da Liga do Norte de Minas, muito em função desse criminoso despejo que foi feito ontem contra seis famílias do acampamento de Miravânia. Essa fazenda era de um ex-deputado, José Aldo, estava abandonada quando os camponeses entraram em 2000. De 2000 até 2019, nenhum órgão do Estado comprou a fazenda. O prefeito, que é o prefeito do DEM, Raimundo Luna, fez um acordo com o Valtinho, que é testa de ferro do Nilton Cardoso, para poder assambarcar as terras do Norte de Minas, para poder fazer reserva, está disputando um pedaço do Vale do Peruassu na reserva indígena e age à margem da lei. Porque o fato de ter uma reintegração de posse não dá direito para a polícia agir como capitã do mato e atacar seis famílias e destruir as casas que as fotos estão aqui para poder atacar as famílias que não se dobraram ao papelucho que o Valtinho queria que as pessoas assinassem, queria que as pessoas assinassem um papelzinho desse recibo, entregando uma vida toda por três mil reais. Esse que é um absurdo da situação e o Estado cometeu um crime quando permitiu que isso acontecesse, porque alguns falaram aqui, existe criminalização da luta pela terra. Já passou, companheiro. Essa criminalização vem nos últimos anos. O que existe agora é que os criminosos e bandidos assumiram o Estado brasileiro. Então, o crime organizado está dentro do Estado. O Nabã Garcia do Ministério da Agricultura, que comanda a FUNAI, comanda essa coisa todinha, nem é agricultura, é outra coisa lá, é outro nome. É o chefe das milícias rurais, é o chefe da UDR, miliciano, bandido, está no Estado. E as milícias urbanas, o representante está na presidência da República, tutelado pelo alto comando dessas forças armadas, que de nacionalista não tem nada, porque usam verde e amarelo, mas a bandeira deles é a bandeira dos Estados Unidos, capaxo o tempo todo. E declararam guerra contra os camponeses, contra os quilombolas, contra os donos dessa terra, que são os indígenas, e contra todo o povo pobre brasileiro. É isso que está acontecendo aqui agora, essa guerra declarada. Então, estamos aqui discutindo mesa de diálogo, muito importante que aconteça. Por quê? Como é que seria de pensar mesa de diálogo? Na verdade, depois de tanto tempo de mesa de diálogo, era para não precisar mais dela, porque ia ter um programa de reforma agrária. Sabe por que tem que conversar? Porque não tem programa de reforma agrária, não tem programa de acabar com a grilagem de terra, não tem nenhum programa para poder botar para fora desse país esses especuladores, grileiros e ladrões de terra que são os latifundiários. Essa é a situação que nós estamos passando nesse nosso país hoje. Então, aquelas casas que foram destruídas em Miravânia já têm um mandato de reintegração de posse contra os camponeses de Matias Cardoso, do acampamento Nova Era, que estão lá desde 1998, 21 anos na terra, vivendo do próprio bolso, porque não tem nenhum tostão de governo, não tem dinheiro de reforma agrária, não tem assentamento, não tem crédito, tem o que eles conseguiram, igual o pessoal conseguiu, uma coisa da Cátis, uma coisa que a CPT fez um projeto, alguma coisinha, mas construíram com as próprias mãos, com o próprio sangue. E é isso que eles estão destruindo agora, porque declararam guerra contra o povo. E essa guerra é quem vai ganhar o povo, porque eles estão nos extertores do que pode ter de podre, nos extertores do que pode ter de entreguismo, nos extertores do que pode ter de roubo da nossa nação. O Norte de Minas é alvo de cobiça dos especuladores com minério e com outras coisas que tem embaixo daquela terra. E esse negócio que o Valtinho está fazendo lá é para poder ser a cabeça de ponte nisso. É igual o Anglo-América lá no Serro, o Eike Batista saía, fazia as coisinhas dele e depois o Eike Batista passava para os outros, porque tinha informação privilegiada do pai dele, que era dos ministérios e tudo. Esse é que é o esquema. Aí botam os cabeças de ponte, um bandido desse, ele estava naquele escândalo da JBS, naquele escândalo de financiar político do PSDB e outros que saiu o nome, do PMDB também, que a JBS vendia carne para o BH, o BH não pagava a JBS e dava o dinheiro para a campanha. Esse é que era o esquema que esse Valtinho participava. Então, por trás dele tem gente grande, por trás dele tem interesse de expulsar o povo. Então, a gente saúda o pessoal que resistiu lá, saúda a resistência, fala para o governo do Estado, não vá para esse lado, que é o lado da guerra contra o povo. Esse lado da guerra contra o povo que o governo federal declarou, vai ser respondida com o povo com guerra também. Então, essa denúncia tinha que ser feita aqui na Assembleia e que todos os camponeses que lutam por terra, que estão lutando para poder trabalhar, estão trabalhando, se armem de coragem e de esperança, que quanto mais eles agredirem, maior vai ser a vingança contra eles, que o povo vai vingar tijolo por tijolo que ele construiu, o povo vai vingar toda a covardia e humilhação que eles fazem as pessoas passarem de ser tratadas dessa forma. E é esses que nós queremos falar para os companheiros e para as pessoas que estão aqui. Entendeu? Nós vamos defender cada pedaço. Já diria o Castro Alves, cai orvalho na face do escravo, cai orvalho na face do algoz. Cresce, cresce, seara vermelha, cresce, cresce, vingança feroz. Porque esse sangue, essas casas não vão ficar em vão. E se tiver mesa de diálogo, é bom que tenha. E que se prepare para poder segurar uma guerra que vem aí. Porque a guerra, quem declarou, é o governo Bolsonaro. Acabou de declarar de novo agora. E mais grave ainda, além de deixar os latifundiários roubar terra, matar, se armar, eles também não pagam previdência. Que acabaram de votar lá que vai continuar a isenção para esses latifundiários que exportam não pagar um tostão de previdência e nem pagar as dívidas com o Fundo Rural enquanto quer meter a mão no trabalhador, quer meter a mão no nome do campo, obrigando a pagar 600 reais todo ano, colhendo ou não colhendo. Então, é isso que está colocado agora e vamos para a frente, vamos para a luta e vamos vingar todos esses crimes. E nós queríamos aproveitar também que estamos na Assembleia para trazer a denúncia da Liga, da perseguição contra o camponês Lusivaldo, que é coordenador do acampamento de Campina Verde, lá no Triângulo Mineiro, e para poder fazer a reintegração de posse. O promotor julgou nas costas dele uma acusação de crime, é isso que eles fazem. Então, nós estamos trazendo aqui que ocorreu um assassinato em uma área vizinha no dia 25 de novembro do ano passado. No dia 4, o delegado fez o inquérito e ainda rabiscou aqui ou aqui, não tinha culpado. E no dia 6, o promotor fala que quem estava matando era o pessoal nosso. para quê? Então, o camponês que luta pela terra é sempre assim, é bandido, é ladrão, é não sei o quê e tudo, ladrão são eles, bandidos são eles, não somos nós, não, aqui só tem gente séria, honesta e honrada. Muito obrigado. Obrigada, Nilo. Muito obrigada. Nós vamos ouvir Elayne Andrade da Silva, integrante do movimento CSP com lutas. Boa tarde a todos. Meu nome é Elayne, sou do Luta Popular e representante da ocupação professor Fábio Alves no Barreiro, com cerca de quase 720 famílias. A introdução dessa mesa foi muito importante, tendo em vista que é de uma boca só que todos pedem a volta da mesa de diálogo. Nos últimos 12 anos, as ocupações urbanas em Belo Horizonte, elas tiveram um crescimento bem significativo, fruto da falta de uma política pública voltada para moradia, moradias populares, seja pelo governo do Estado, seja pelo município. Sendo assim, é essencial que a mesa de diálogo se restabeleça. Nós ficamos felizes em saber, apesar de que nós temos uma pressa, porque a ocupação, o professor Fábio Alves, está com uma reintegração de posse, que foi publicada na última segunda-feira, dia 1º. Então, baseado nisso, nós até pedimos, porque a deputada Leninha, se não me engano, falou que está a data prevista, dia 25, se nós conseguimos, hoje mesmo, estar fechando uma reunião com a CEDESI, para poder estar adiantando, porque o tempo, nesse momento, está contra nós. todos os arranjos, todas as lutas fora da ocupação têm que ser feitas antes que a polícia militar chegue lá. Nós estamos vivendo um momento de regressão mesmo na nossa história, onde o povo pobre está sendo criminalizado e atacado. Desde que foi publicada a sentença de reintegração, inclusive, nós vemos sofrendo, inclusive, dentro da ocupação, a pressão da polícia militar. a gente tem que entender que só foi possível ter a mesa de negociação porque os movimentos sociais que lutaram nos últimos 12 anos, com todo esse crescimento, mostrou claramente que a luta por terra não é caso de polícia. É muito contraditório que se leve a esse extremo da polícia ter que retirar as famílias. É muito contraditório que pessoas que recebem auxílio, inclusive moradia, assinem reintegração de posse. A gente vive num sistema em que o certo é errado e o que é errado é certo. Infelizmente, a maior parte da população é pobre, é ela que constrói a riqueza do nosso país e é a que é explorada. E, infelizmente, somos nós que estamos sofrendo cada vez mais na periferia com o ataque. A gente tem que entender que o governo, o governo do Estado, ele nos deve há décadas. Então, o mínimo que pode acontecer é que restabeleça mesmo a mesa de negociação e que ela tenha uma representatividade, que, de fato, ela seja ativa, entendendo esse momento que a gente está vivendo, que não está sendo fácil, que é de regresso. Nunca foi fácil, mas a gente entende que os discursos de ódio, nesse momento, eles têm proliferado, principalmente, contra a população periférica. lutar por moradia, lutar pelo direito à terra para se trabalhar, isso é legítimo. Isso não pode ser tirado da gente e sendo criminalizado. Então, a gente gostaria de ver aí junto com a deputada Leninha a possibilidade de a gente estar podendo fechar isso aí, uma reunião antes dessa situação do dia 25, porque o tempo é contra a gente, entendendo que as 720 famílias não têm para onde ir, são famílias de baixa renda, o terreno, ele é um terreno que tem uma origem pública e que, atualmente, ele pertence ao privado, teoricamente, ele pertence ao privado. Outra situação que a gente fica duvidoso, até então, estava havendo uma negociação com a Coab, juntamente com o suposto proprietário, mas, depois que houve essa situação da reintegração de posse, eles retiraram dessa negociação. a gente tem que entender, o terreno estava vazio, totalmente vazio, é muito escuro a situação da origem, da documentação, de tudo do terreno, e aí, ocupamos o terreno, porque a gente acha justo que se faça cumprir o interesse da terra, tendo em vista que é ex, e a gente quer uma posição com relação a isso, de repente, a gente conseguir fechar uma mesa de negociação antes do dia 25, entendendo que é muito importante para a gente a mesa de negociação, mas é porque a gente tem uma pressa, existe essa reintegração, ela já foi publicada, e é isso, gente, é a gente continuar lutando aí, e aquele famoso ditado que a gente sempre, desde antes, nos atos, que a gente já fez muitos atos também unificados com o pessoal rural, é o seguinte, que quando a cidade e o campo se unir, a burguesia não vai resistir. Boa tarde. Obrigada. Ok, obrigada. A Elayne, e a Elayne fez uma fala que me fez lembrar dois fatos bastante tristes, que a gente, é a cidade onde eu venho, que é Montes Claros, há um mês atrás, uma pessoa em situação de rua foi assassinada a pedradas na cabeça. Anteontem, outra pessoa em situação de rua foi incendiada, viva, com queimaduras de quarto grau nas pernas e no rosto. Olha o ódio, a intolerância e, principalmente, a falta de política pública para as pessoas em situação de rua. É lamentável, nos dias atuais, a gente conviver com o tipo de gente que tem coragem de botar fogo no outro enquanto dorme em uma calçada fria nas noites de inverno aqui nesse estado. Então, é de lamentar e a gente aqui está fazendo as denúncias, mas também discutindo com o poder público local quais são as políticas que nós devemos ter para cuidar do nosso povo que não tem moradia, não tem terra, não tem território. Com certeza, milhares de pessoas nessa situação e, com certeza, muitos que estão na iminência de serem despejados se não tem emprego, não tem dinheiro para pagar aluguel, se não tem o apoio, o destino também provavelmente será as ruas. isso é de lamentar e por isso que nós devemos sempre aqui na Assembleia e na Comissão estar atentos a esses fatos e fazer as denúncias e lutar aqui dentro do Parlamento para que não haja tanta injustiça com o nosso povo, que é o povo que mais precisa da política pública. A gente vai passar, então, para Silvio Neto, Silvinho, que é o coordenador estadual do MST. Obrigado, Leninha. uma boa tarde aqui para todo mundo que está na mesa, companheirada dos movimentos. Um abraço, uma boa tarde aqui mais especial para a Leninha, que está coordenando a Comissão de Direitos Humanos, para a nossa companheira Beatriz, para o nosso procurador, o Afonso Henrique, o doutor Afonso Henrique, que vem acompanhando os casos de conflito no Estado de Minas Gerais há bastante tempo. E para todo mundo que está nos assistindo aqui, participando dessa audiência. Falo aqui em nome do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e falar desse tema da mesa de reintegração de posse. E a mesa de reintegração de posse é assim que nós batizamos ela durante um período. essas comissões de diálogo aqui em Minas Gerais. Em função de que a mesa teve um papel durante um período de achar caminhos e soluções diante dos conflitos que nós vivemos aqui no Estado de Minas Gerais. Acontece que, nesse atual momento, nós estamos com um cenário que vai para além da mesa, que é um cenário extremamente difícil para nós todos. Não existe hoje, no Brasil, nenhuma condição proposta por nenhum dos governos como alternativa de acesso à terra para nenhuma família pobre, seja do campo ou da cidade. todos os caminhos foram bloqueados pelos retrocessos que nós temos vivido hoje. Essa é uma realidade e essa é uma consideração inicial, porque, assim como eu pedi a retomada da mesa de diálogo, nós temos que fazer essa denúncia. Que, apesar de estar na Constituição brasileira, assim como na Constituição previa que o voto deveria ser respeitado e nós tivemos uma presidenta que foi retirada por um golpe, assim como está previsto na Constituição de que uma condenação e uma prisão é necessária a partir de provas e de um processo justo, imparcial. Nós temos a maior liderança de massa da história, a maior liderança popular da história desse país, preso injustamente lá em Curitiba e agora nós estamos vendo que isso acontece a partir de uma manobra judicial. Nós também estamos nesse período de retrocesso vivendo essa situação em que, por mais que esteja previsto na Constituição de que a propriedade da terra que não cumpre com a sua função social tem de ser destinada para a reforma agrária, essa lei não está sendo cumprida e, mais do que isso, ela está sendo anulada em função das manobras que impedem que qualquer família de trabalhador tenha acesso à terra. Diante desse cenário, então, nós, do movimento, temos rodado os espaços institucionais, os espaços de diálogo com a sociedade para fazer essa denúncia. Segunda consideração aqui importante, nós não estamos reivindicando, e é importante a presença do governo de Minas aqui, nós não estamos reivindicando nenhum privilégio ao reivindicar, então, a restauração da mesa de diálogo. Nós estamos reivindicando um direito. Aqueles que são contrários à mesa, por dois motivos, eles se posicionaram ao longo do último período. primeiro motivo, por ignorância. E a ignorância é um fator bastante claro na boca daqueles que são contrários à mesa de diálogo. Inclusive, nessa casa aqui, inclusive, alguns deputados se pronunciaram repetidamente contrários à mesa de diálogo, porque foram induzidos a esse erro por parte de alguns lobistas que frequentam essa casa. e foram induzidos a acreditar de que a mesa tinha um papel de manobrar a favor dos movimentos sociais ou dos trabalhadores. Não é verdade. A mesa nunca cumpriu com esse papel. A mesa sempre foi um espaço para que a gente pudesse, então, achar alternativas e solução para os conflitos diante da situação que está colocada no Estado de Minas Gerais, para que a gente tenha uma ideia. E esses diálogos não começam com o governo que conseguiu qualificar esses espaços de diálogo e nós temos que reconhecer. E é importante toda essa configuração da mesa aqui, porque eu acho que isso aqui representa um reconhecimento da importância do papel da mesa no último período. Mas o diálogo aconteceu independente dos governos. Esse governo até então não foi um governo capaz de se abrir para o diálogo. Vai ver porque é um governo do novo? Então é tão novo que não entendeu que o diálogo não é algo de esquerda. O diálogo é um papel de um governo republicano. E nós fizemos diálogo com todos os governos ao longo desses 30 anos de MST aqui em Minas Gerais. Conversamos com todos eles, dialogamos muito em torno dos temas de conflito. Talvez o doutor Afonso se recorde, mas nós tivemos um período aqui em Minas Gerais que o MST tinha 47 reintegrações de postos transitados e julgados. Das 47 áreas, porque a justiça funciona de forma muito contraditória nos interesses dos trabalhadores. Então ela julga a posse de forma apartada da propriedade. dessas 47 áreas que estavam em conflito e com reintegração de posse para ser executada, num diálogo com o governo de Minas, governo inclusive de direita, governo do Anastasia, do PSDB, foi permitido, foi acertado conosco uma moratória dos despejos durante um período e dessas 47 áreas, 21 viraram projetos de assentamento. Então 21 comunidades teriam sido retiradas com força policial para depois, tendo tudo destruído, para depois voltar e se estabelecer formalmente naquele território. Isso só foi possível a partir do diálogo. porque também tem uma parcela do judiciário que mostra também um profundo desconhecimento sobre o tema dos conflitos. Então, dos seus gabinetes, a partir dos documentos que chegam, que por muitas vezes também dão condições de induzir o judiciário ao erro, ele assina reintegrações de posse, em alguns casos não só por erro, mas também por uma opção política e por uma irresponsabilidade. É o caso que muitas das vezes aconteceu aqui em Minas Gerais com juízes que direcionaram a vara agrária. Mas eles tomam essa decisão sem imaginar qual é a repercussão direta da ação que vai ser a reintegração de posse. Isso acaba estourando ou no lombo dos trabalhadores da polícia militar ou estoura no lombo dos trabalhadores rurais que têm que fazer o enfrentamento. Porque ninguém vai recuar um passo da decisão tomada de partilhar essas terras principalmente em áreas onde a gente já está consolidado. Cito aqui um exemplo mais recente, inclusive foi um dos temas centrais que levou o Movimento Sem Terra a articular institucionalmente a criação da mesa, que é o caso da antiga Fazenda Areadnópolis no município de Campo do Meio. Inclusive, essa fazenda amanhã vai a julgamento pela não sei quantas vezes de julgamento de um agravo que determina eliminar ou não de reintegração de posse. Mas o fato é que já vão para 21 anos em que as 450 famílias estão instaladas no município de Campo do Meio de Campo do Meio aonde o MST para poder cobrar diante a injustiça que foi a falência de uma antiga usina que não pagou seus trabalhadores, que não pagou o Estado brasileiro, que não pagou os fornecedores e que abandonou as terras, organiza os trabalhadores da antiga usina e faz a ocupação e a reivindicação daquele território. Isso vai para 21 anos. A empresa deve 390 milhões de reais para a União, sendo que o seu patrimônio está orçado em 70 milhões. Então, são assaltantes de banco que entraram pela porta da frente para poder tomar aquele recurso e dar um golpe com uma falência fajuta e ir morar na Europa, deixar uns laranjas tomando conta, abandonar as terras e abandonar os trabalhadores sem nenhum direito. Nada mais natural do que os trabalhadores reivindicar os seus direitos a partir da ocupação da terra. Diante disso, então, lá vai 21 anos de manobra jurídica por parte de um conluio de empresas, um conluio que envolve inclusive deputados, que impede que essas terras sejam desapropriadas e formalmente destinadas para a reforma agrária. Isso por um lado. Por um outro lado, hoje o território é todo ocupado com escola, com cooperativa, com uma alta produção, com área de lazer, com uma vida digna para as famílias que vivem ali, que têm casa, têm energia elétrica, têm curral, têm pomar. E essa essa estrutura toda consolidada, amanhã, então, novamente, vai ser julgada por um juiz que pouco conhece sobre os conflitos agrários no estado de Minas Gerais e que pouco ou quase nada conhece sobre a realidade das famílias que vivem lá. Então, a mesa de diálogo tem um papel fundamental na orientação e na instrução desses conflitos. Porque quem teria a condição de ir lá visitar a realidade dos territórios é a mesa de diálogo. Ouvir as partes, achar saída para os conflitos. E a ausência da mesa é um fator que prejudica muito os trabalhadores hoje. Nós temos diversos casos ainda pelo estado todo e o mais importante é nós entender e é importante deixar esse recado aqui para o governo de Minas Gerais. À medida com que se acentua a crise econômica que os mais pobres e principalmente os mais pobres do campo são os primeiros a serem afetados por essa crise que não fomos nós que criamos que quem criou foram as elites que é uma crise estrutural do capital que na hora que estava lucrando muito carregou todos os lucros daqui agora diante da crise privatiza os lucros jogando isso os prejuízos jogando isso nas costas dos trabalhadores à medida com que não tem acesso e alternativas para formalizar e assentar as famílias seja do campo ou da cidade à medida com que se avança com a grilagem de terra com o trabalho escravo à medida com que não soluciona o problema das terras devolutas à medida com que as terras continuam improdutivas os conflitos vão aumentando e como não tem invasão para a solução desses conflitos pela reforma agrária ou pela reforma urbana a tendência é se acirrar esses conflitos então a mesa de diálogo fica aqui em nome do MST para o governo de Minas Gerais um recado importante a mesa de diálogo nesse momento interessa mais a vocês do que a nós vocês precisam mais do diálogo nesse momento do que nós o diálogo vai evitar um confronto e se vocês tem o poder do capital e do dinheiro pelas empresas e pela burguesia ou tem o poder das armas pelo Estado nós temos a força da quantidade das pessoas que nós temos no território e essa força vai prevalecer nos conflitos portanto parem para dialogar achem saídas negociadas porque senão vai ser no pau da goiaba e isso vai soltar faísca para todos os lados e não vai interessar nenhum de nós isso aí obrigada Silvio a contribuição histórica do movimento sem terra agora vamos ouvir o Frei Juvander se organizando aí Frei vamos ouvir o Frei só lembrar são dez minutinhos para a gente poder abrir para a plenária falar obrigado deputada Andréa Jesus boa tarde a todas e a todos olha olha então nós da comissão pastoral da terra também queremos aqui deputada Leninha né todos os presentes e as presentes reforçar também aqui a reivindicação o grito o clamor queremos implorar ao governador Romeu Zema e a todo governo de Minas para que corrija esse gravíssimo erro que está sendo essa mesa de diálogo e negociação fechada já há seis meses isso é gravíssimo e quero aqui fazer referência por que me somar a todas as falas anteriores aqui mas apresentar mais alguns argumentos aqui por que que não apenas é conveniente mas é necessária a reabertura a retomada dessa mesa de diálogo e negociação com as ocupações urbanas com as ocupações camponesas com os povos tradicionais que estão lutando para retomar os seus territórios primeiro porque ontem e hoje está acontecendo para muita dor no nosso coração mais uma sexta-feira da paixão no nosso querido estado de Minas Gerais o José Roberto e a Leidiane que vem junto com a companheira Zilad Matos da comissão pastoral da terra 15 horas viajando e quase o tempo todo chorando por que essa imensa injustiça violência como é que pode o tribunal de justiça de Minas o governador de Minas APM prefeito de Miravanha lá no extremo norte do estado fazer na marra um despejo de uma fazenda de 3.600 hectares ocupada há 19 anos essas 52 famílias ocupando apenas 1.200 hectares sendo que apenas esse ano em 2019 as famílias produziram 354 sacas de farinha 60 kg cada saco de farinha a CEMIG já instalou energia lá para as famílias a Caritas e outras organizações instalou lá caixa d'água para fazer captação de água da chuva laranjal produzindo né o José Roberto me falava ali emocionado só no quintal da casinha dele que foi derrubada ontem 23 pés de coco né tudo isso então estão fazendo a sexta-feira da paixão e aí eu somo o que o Silvinho falou aqui parece Silvinho que estão querendo retomar há 20 anos atrás precisa lembrar isso aqui 1999 a polícia militar do estado de Minas Gerais foi mandada para fazer um despejo covarde também aqui em Betim ao lado de Belo Horizonte ocupação bandeira vermelha mataram lá dois ocupantes a tropa de choque e um está cego até hoje e muitos outros saíram feridos teve policial que arrancou a farda policial e saiu de lá só de cueca chorando falou eu não me tornei policial para massacrar os pobres não então governador Zema e todo o governo de Minas pelo amor de Deus reabra essa mesa de negociação com as ocupações porque senão o sangue vai correr muito mais infelizmente o nosso querido estado de Minas Gerais e quero também recordar que o problema não é pequeno não muita gente não sabe mas deputada Leninha deputado André e todos os presentes aqui atualmente 2019 tem cerca de 100 mil famílias em ocupações no estado de Minas Gerais só em ocupações urbanas são 70 mil famílias se a gente calcular em média cinco pessoas por cada família são 500 mil famílias diretamente envolvidas em ocupações urbanas ou rurais se a gente se somar com clamores dos queridos povos tradicionais só comunidades quilombolas são 800 já auto reconhecidas e tem outras 800 se auto reconhecendo então é gravíssima a situação sem contar os povos que estão sendo exprimidos cada vez mais dentro dos parques nacionais ou estaduais mas meus irmãos e minhas irmãs ainda bem que a história demonstra que o Deus da vida ouve o clamor dos oprimidos e das pessoas injustiçadas está totalmente enganado quem pensa que com ditadura com repressão com autoritarismo vai parar a história não vai porque se eles continuarem insistindo em fazer sexta-feira da paixão nós vamos seguir cada vez mais construindo domingos de ressurreição com muito mais terras ocupadas seja na cidade ou no campo porque é assim que o Deus da vida quer e aí o povo não tem sangue de barata não José Roberto falando aqui e depois tem a necessidade o povo que é despejado não evapora não vai se fortalecer a luta queria lembrar também para o governo de Minas outro argumento eu já com quase 30 anos de acompanhando as lutas por direitos no campo e na cidade a história demonstra quanto mais se reprime os problemas sociais as injustiças sociais seja injustiça agrária injustiça urbana injustiça ambiental multiplica-se a violência e as injustiças então o caminho é resgatar para reabrir essa mesa de negociação e faço coro aqui ao que o nosso querido procurador doutor Afonso Henrique de Miranda fez que não seja simplesmente é uma mesa caricata de fachada mas que seja uma mesa de negociação autêntica com ética com respeito e para propor alternativa para valer mesmo porque tem que valer as regras que estão lá na constituição brasileira a dignidade humana tem que ser respeitada função social da propriedade tem que ser respeitada o povo tem direito a moradia tem direito a terra tem direito de não ser discriminado então basta dessa opressão toda para finalizar aqui eu quero lembrar que todo dia haja coração eu acho que não foi à toa que hoje o grande jornalista Paulo Henrique Amorim morreu de infarto essa madrugada e quero fazer homenagem também aqui recordar dos dezenas de irmãos nossos em situação de rua que já morreram nos últimos dias por causa que foram forçados a jogar na rua e estão morrendo de frio em São Paulo Belo Horizonte e nas outras capitais então em nome do Deus da vida em nome das crianças em nome das vovós dos vovôs das pessoas deficientes governador Zema e todo seu secretariado pelo amor de Deus pelo amor de Deus reabra essa mesa de negociação para ontem e termino fazendo referência aqui a querida ocupação comunidade professor Fábio Alves no Barreiro que eu tive passei ontem lá a tarde inteira é de cortar coração ver a necessidade do povo 75% das famílias são mães e crianças né Elaine e o povo não aceita despejo não então em nome da paz da dignidade nós da comissão pastoral da terra queremos fazer o cura aqui reforçar esse clamor eu acho que é mais do que legítimo para que o governo retome o caminho de fazer diálogo sério e que retome a mesa de negociação com as ocupações nossos direitos vem ou vem vem na luta obrigado obrigada Freijo Wander muito obrigada pelos dados e números do estado os dados que o Freijo Wander traz revelam uma situação que a gente não viveu esse estado há muitos anos de muitas comunidades e muitas famílias ameaçadas de despejo uma quantidade grande de famílias aí em processos inacabados de regularização fundiária dos seus territórios enfim nós vamos ouvir então Maria Eunice Natalino ela é técnica da subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social ela está aqui representando a secretária Elisabeth Juca de Mello que é da CEDESI boa tarde a todas e todos eu cumprimento a mesa na pessoa da presidente da comissão e presidente dessa mesa deputada Leninha cumprimento aqui também os meus colegas de trabalho da mesa de diálogo a Neila pessoal aqui bom revê-los Simone bom revê-los bom como representante aqui da secretária da CEDESI Elisabeth Juca eu vim mais para escutar vocês ouvir já que essa audiência pública ela está sendo chamada para que a sociedade por meio de seus representantes que são os deputados estão aqui e diretamente todos vocês possam manifestar acerca de um dos mecanismos criados para atenção e cuidado mesmo com as questões sociais deputada Leninha já me antecipou eu trago aqui a informação da secretária da Elisabeth Juca de que a mesa de diálogo ela vai ser reaberta no dia 25 já tem data do dia 25 de julho as reuniões vão acontecer normalmente a reunião vai acontecer nas dependências da cidade administrativa em relação a uma composição que é uma preocupação que foi colocada aqui pelo doutor Afonso inicialmente a ideia como decreto ele ainda não foi revisto o decreto que está em vigor é o decreto 203 com as suas alterações a partir do 520 e mais um que eu não me lembro aqui agora o nome inicialmente esse mesmo grupo que pelo decreto compõe a mesa de diálogo é o grupo que será formalmente convidado pela estrutura que vai comandar a mesa de diálogo para essa primeira reunião então eu acho que já é uma primeira informação importante vocês já vão poder começar já vão poder participar já no início das atividades da mesa com o que está sendo trabalhado uma outra informação que eu acho que é importante a mesa nunca ela não teve pelo menos nós enquanto técnicos e lidando ali o tempo inteiro com esse processo de reestruturação que está sendo trabalhado desde o início do governo ela nunca teve nunca foi levantada essa possibilidade de fechamento da mesa pelo menos isso nunca foi tratado para a gente eu acho que é uma informação também importante na realidade o Freijo Vanda está colocando aqui que ela está fechada que tem seis meses que ela está fechada mas na realidade nós estamos passando por um processo de reestruturação na mudança na mudança de governo foi feita uma mudança estrutural a reforma administrativa ela foi aprovada no mês passado então a mesa funcionava numa estrutura que continua em vigor ela continua com o decreto mas as demais as demais estruturas do Estado também foram alteradas que acabaram também reverberando na mesa de diálogo então esse grupo técnico que se mantém está trabalhando com o pessoal novo que chegou para estar fazendo uma análise dos casos uma análise de todo esse passivo do recebimento de novas demandas para a partir daí ver compreender a situação que eu acho que é um ponto também muito importante esse pessoal que está chegando é um pessoal que não trabalhava com isso não tinha essa não atuava nessa área então eu acho que é um ponto de responsabilidade também entender o que está recebendo em que pé que está essa demanda que está recebendo para a partir daí para a partir daí estar retomando os trabalhos e essa garantia essa garantia já está já foi feita e esse compromisso já foi feito os convites vão ser distribuídos já vão ser encaminhados a gente já está providenciando então em relação a retomada das atividades da mesa isso está posto o que está posto também com a possibilidade inicial de manutenção desse grupo é a abertura do diálogo para a construção no caso de mudança da composição ele pode ser discutido inclusive com esse grupo que está antes que é um grupo que tem experiência que é o grupo que atuou durante esses quatro anos é um grupo que participou então assim nesse ponto também a gente já é um sinal também de responsabilidade da atual administração e do estabelecimento de uma parceria também de estar podendo contar com vocês que foi o que foi colocado aqui também em relação a mesa é isso eu queria falar uma coisa também a Maria Aparecida que é lá de Lapinha eu queria colocar para ela que independente da não atuação da não reunião ou de não atuação da mesa de diálogo a gente tem uma coordenação de políticas para igualdade racial e o caso do quilombo da Lapinha ele está sendo acompanhado pelo coordenador que é o Clever e a equipe dele junto com o remanescente com o grupo que ficou da seda também está sendo acompanhado tem algumas atividades que provavelmente eles vão depois tomar ciência outro ponto aqui da fala que foi feita é do senhor do senhor Eliseu é isso mesmo a mesa e eu tenho aqui tranquilidade para falar disso que a mesa vai continuar a ser esse espaço democrático de esse espaço de maior democracia não é senhor Eliseu como o senhor está colocando e é interessante e é muito bom saber desse desse respaldo da importância que a mesa tem do reconhecimento da sociedade da importância do trabalho da mesa e consciente disso o governo a atual gestão está contando com a gente que ficou e contando com o nosso trabalho para estar assessorando e ajudando para que a retomada ela seja da melhor forma possível que possa que o trabalho da mesa possa ser retomado nas melhores condições possíveis bom eu acho assim que eu estou mais aqui hoje com a incumbência da nossa secretária de estar colocando essa questão da reabertura da mesa a concretização do compromisso assumido com a data a deputada Leninha já se antecipou aqui falando da data da abertura e para ouvir tudo o que foi colocado aqui tudo o que foi falado aqui vocês podem ter certeza que está anotado e eu vou repassar para a nossa subsecretaria para a nossa secretária com essa incumbência que eu vi que eu vim aqui e com certeza será levada em conta será levada em consideração e na retomada da mesa aí a gente vai ter oportunidade para estar discutindo melhor para estar falando tratando um pouco mais especificamente dos casos que é essa pelo que eu vi aqui o anseio de todo mundo e bom por hora é isso eu estou aí à disposição se alguém quiser ainda tiver alguma pergunta estou aqui à disposição obrigada Maria Eunice tem uma pergunta que chegou aqui se vai voltar dia 25 quem vai trabalhar estou entendendo que é a equipe que você está falando da reestruturação a mesa de diálogo tinha uma secretaria executiva toda montada que articulava as mediações inclusive com a polícia militar de Minas Gerais junto à coordenação essa secretaria executiva foi toda demitida já fazem seis meses apesar de várias tentativas de negociar como o novo governo vai reaver nossos empregos bom nós vamos então passar a palavra para a deputada co-presidente da nossa comissão Andréa de Jesus boa tarde a todas e todos boa tarde o povo está aí ainda que bom gente essa já é uma das terceiras ou quarta audiência que a gente vem tratando nessa casa sobre a necessidade do governador abrir um diálogo com as pessoas que hoje estão sem atendimento sobre a política habitacional a gente não está mais não estamos brincando estamos falando de um estado infelizmente a secretária não veio Elisabeth Jucala já esteve aqui na Assembleia Fiscalista a gente reforçou a importância do governador Zema abrir diálogo com os conflitos fundiários e com os conflitos urbanos não dá para o estado virar as costas e a gente vai continuar aqui dizendo desse espaço institucional que estamos aqui eu Leninha outras deputadas dizendo que nesse momento em que os conflitos estão crescendo esse governador tem que abrir espaço para dialogar com o povo ele já foi eleito preparado ou não porque isso não é um mérito mas ele precisa entender que para governar precisa dialogar e dialogar com aqueles que votaram nele e dialogar com aqueles que não votaram nele isso é imprescindível e nós estamos falando de um estado hoje que não apresentou alternativa para esses conflitos ainda não foi apresentado nenhuma política habitacional então as pessoas hoje que não tem condições de pagar aluguel e que estão lutando por lutas tradicionais como foi dito aqui quilombolas indígenas que estavam aqui muito antes desse governador nascer que estavam aqui construindo o Brasil antes dele ser invadido essa camada de população excluída e não reconhecida estão dizendo que são cidadãos estão aqui nessa casa essa tarde e de noite terão outros grupos aqui discutindo que o problema é de moradia o problema é acesso à terra e não é um caso de polícia acho que é importante dizer isso não dá mais no Estado Democrático Direito resolver conflitos fundiários direito à moradia e direito à vida digna sendo tratado como caso de polícia inadmissível e quando eu vi o MST falando aqui quantos tombaram no movimento para que o movimento hoje seja um movimento sólido os movimentos de moradia como Isidora que está ali também tiveram companheiros que tombaram e a culpa é única exclusivamente do Estado porque nós estamos falando que as pessoas estão lutando por direito e o Estado fecha o olho porque é também financiado pelo agronegócio pelos ruralistas que estão incomodados até hoje que a nossa vitória vem de luta e luta e isso não vai nos impedir de continuar lutando mas eu queria também não só dizer desse incômodo que ainda o Estado continua omisso em relação a esses conflitos mas porque os despejos estão marcados o Estado a gente colocou de forma muito negritada que não poderia haver nenhum despejo enquanto a mesa de diálogo não fosse restaurada a secretária esteve aqui presente e disse que a mesa ia ser ressignificada inclusive para ter o compromisso de dar continuidade para os diálogos que não só cessasse os conflitos mas também que garantisse a regularização da terra garantia infraestrutura nos lugares onde já foram regularizados então assim não há um compromisso em colocar em prática aquilo que nós estamos dizendo que é direito e esse Estado democrático de direito tem que cumprir então qualquer conflito ele precisa ser sim acompanhado pelo executivo e isso é o governador ele tem que garantir que uma comissão mínima acompanhe todos os casos em que o judiciário disser que é perda para os pseudos proprietários ele tem que acompanhar de perto porque os direitos humanos tem que ser observados isso é gestante que precisa continuar tendo atendimento é o idoso que tem que continuar tendo atendimento no lugar onde ele está vivendo é os pescadores que precisam ser ouvidos porque eles estão trabalhando nesses lugares é agricultura familiar e agroecologia nos territórios quilombolas e nas aldeias isso tudo precisa permanecer então o Estado tem que acompanhar de perto todo o conflito e a resolução dele e é omissão e omissão também é crime o Estado de Minas Gerais quando ele está omisso ele está praticando crime e no mais só fechar presidenta é extremamente importante que a senhora tenha puxado essa audiência para falar da mesa de diálogo que é importante que a gente perceber que os conflitos que foram para a mesa e que boa parte encontrou resultado positivo não eram só conflitos urbanos eu venho inclusive muito próximo da luta pelo direito à moradia com as ocupações urbanas mas vários conflitos relacionados à mineração a colônia de Hanseníase foram tratados nessa mesa e com soluções que eram muito mais baratas para o Estado do que simplesmente mandar a polícia meter bala e matar como já matou diversos então nós estamos apresentando soluções econômicas para o Estado que diz que está quebrado nós estamos dizendo venha dialogar com o povo que vai sair mais barato para você governador exemplo da Isidora o maior conflito da América Latina foi solucionado por meio da mesa inclusive deixando satisfatório para o seu dono da propriedade lá a gente conseguiu mediar isso nós estamos dizer que tem uma solução e o povo tem solução e o governador precisa nos ouvir teve hoje seda aqui na casa foi aplaudido e também vaiado porque os servidores estão incomodados ainda com a direção que ele tem dado mas é importante a gente continuar ocupando esse lugar e dizendo que nós não somos criminosos nós estamos buscando diálogo com esse governo e unificar as lutas deputada é a grande avanço nosso campo e cidade está dizendo que os conflitos relacionados ao direito à terra e à moradia precisa de diálogo e é isso que nós estamos buscando e o grande avanço é que estamos juntos agora numa audiência tratando de conflitos urbanos e rurais com duas deputadas com as deputadas que ocupam essa casa agora dizendo que estamos trazendo também a voz daquele que lutaram do nosso lado durante muitos anos então agradecer a deputada Leninha por essa audiência e já convidá-los a acompanhar a audiência que começa às 18 horas com a deputada Beatriz que também vai discutir como que a polícia militar pode atuar em casos de conflitos que envolvem inclusive moradores de ocupação nós estamos falando de cidadãos que precisam ser respeitados ter respeito em seu território e por isso estamos juntas as mulheres ocupando essa casa e dizendo que nós estamos buscando sim reduzir os gastos do Estado mas ouvindo o povo e garantindo direitos humanos dignidade para as pessoas que estão vivendo a margem desse Estado que abre as portas para as mineradoras mas não nos querem lá dentro e por isso nós estamos aqui para incomodar nós vamos continuar lutando para que o povo seja ouvido pelo governador Zema obrigado obrigada a deputada Andréia de Jesus nós vamos passar para as considerações a deputada Beatriz Serqueira senhora presidente pois não só um momento por favor doutor Afonso Henrique deputada nós estamos e a deputada Beatriz sabe quanto essa luta lá do quilombo a questão lá de de Arendinópolis nós temos um julgamento amanhã no tribunal e eu vou ter que me ausentar para fazer a preparação que vou estar amanhã no julgamento eu gostaria antes de sair daqui apenas me concedendo só um minutinho é de que essa comissão encaminhe um ofício ao senhor governador do estado de modo que nenhuma ordem judicial de cumprimento de ordem judicial seja urbana ou rural seja executada até a implantação da mesa e o estabelecimento reimplantação de operacionalização da mesa com a identificação dos casos mais emblemáticos para que a gente possa efetivamente dar um resultado então seria essa a sugestão de encaminhamento para que a gente possa encaminhar ao governo também de que foi uma unanimidade nessa reunião a questão da necessidade da volta de atuação da mesa de diálogo muito obrigado obrigada doutor Afonso Henrique nós estamos acatando a sugestão entendendo que no caso de Miravana nós tínhamos feito as tratativas de forma verbal a gente não fez oficialmente então teve algumas ou outras mas esse pedido de aguardar qualquer despejo do estado até que a gente consiga dialogar sobre o retorno da mesa a gente não teve sucesso então acho que é importante a gente oficializar um pouco esse pedido nosso como resultado dessa audiência com a palavra a deputada Beatriz Serqueira bem boa tarde boa tarde gente boa tarde aqui aos convidados da nossa audiência boa tarde a nossa presidenta da comissão de direitos humanos Leninha deputada Andréia de Jesus vice-presidenta eu sou professora estou assim como a Leninha e a Andréia deputada em primeiro mandato nós estamos aqui há alguns meses ocupando esse espaço e fazendo a representação das pessoas que nos confiaram esse trabalho me permitam antes das minhas considerações lamentar profundamente a morte de duas pessoas que faram muita falta para a gente Chico de Oliveira sociólogo morreu hoje aos 85 anos uma vida dedicada a luta coletiva Paulo Henrique Amorim que fazia um processo importante de enfrentamento à mídia golpista que nesse último período sofreu perseguições sendo retirado do seu trabalho de jornalista eu fico com uma sensação que Deus está levando as pessoas para que elas não vivam o que nós estamos vivendo nesse país nesse momento tanta coisa ruim que nós estamos vivendo mas então eu tenho que dizer para Deus para deixar uma turma aqui para fazer a luta porque há de melhorar é para isso que a gente luta bem eu queria fazer algumas considerações Eunice me permita porque eu participei do Assembleia Fiscaliza em que o governo trouxe exatamente o que estaria reorganizando a mesa de diálogo agora de novo já tem a data que é o 25 de julho nos foi trazido a necessidade da reestruturação em função da reforma administrativa mas o fato Eunice e aí eu quero me reportar ao governo como um todo a vida concreta das pessoas não espera e seis meses sem a mesa de diálogo pode ter custado prejuízos irreparáveis a muita gente às vezes as pessoas acham que uma ocupação seja ela urbana ou rural as pessoas ocupam porque gostam porque querem por hobby eu outro dia falei isso numa audiência pública as pessoas acham algumas pessoas acham que viver debaixo da lona não tem lugar para ir ao banheiro não tem um banheiro não tem um chuveiro quente nem chuveiro eu ontem dormi numa cama que eu tinha um travesseiro um lençol dois cobertores bem agasalhada mas eu sabia que aqui nas ruas de Belo Horizonte alguns milhares de pessoas estavam dormindo em condições do frio da desumanidade quatro mil e quinhentas pessoas que não tinham os dois cobertores e o travesseiro macio para dormir como eu tive ontem que tem um teto para dormir às vezes alguém acha que essa é uma opção de vida não tem um banheiro para fazer as suas necessidades básicas eu não sei as pessoas que não que combatem o direito à terra o direito à moradia se essas pessoas já passaram alguns meses tentando juntar o dinheiro para pagar o aluguel como pagar o aluguel é difícil como é difícil conseguir pagar o aluguel cujo preço dele é definido por uma dinâmica econômica que exclui quem é trabalhador as pessoas que vão sendo expulsas cada vez mais das regiões centrais da cidade e que vão ter um transporte de duas três horas para chegar ao trabalho aí trabalham o dia inteiro aí é mais duas três horas essas pessoas não vivem elas passam cinco seis horas em transportes coletivos nós já olhamos para o ônibus no horário de pico a gente fica em pé em pé em pé e encaixotadinho de tanta gente porque todo mundo quer ir embora rápido então discutir a importância da mesa de diálogo é discutir a vida concreta das pessoas os conflitos acontecem porque as pessoas estão passando fome ou para não passar fome não tem onde morar ou pelo direito de sobrevivência o direito de produzir cumprir a função social da terra eu fiquei sem palavras quando eu vi a foto da casa e depois o entulho depois da ação de desocupação e miralvânia não é isso? que eu vi ontem quase que imediatamente quando aconteceu como é que a gente trata o outro assim? sabe quanto tempo deve ter demorado para aquela pessoa conseguir comprar todos aqueles tijolos que possivelmente vem de um trabalho informal porque as pessoas não conseguem trabalho com carteira assinada é isso que nós estamos vivendo então eu sinto um profundo incômodo quando de novo a gente escuta que depois de seis meses é que a mesa de diálogo vai ser instalada porque foram seis meses que as pessoas ficaram desassistidas a quem as pessoas recorreram nesses seis meses em relação a situação de violência que viviam pelo seu direito à moradia pelo seu direito à terra foram seis meses sem as pessoas terem a quem recorrer para buscar uma mediação porque é disso que nós estamos falando nessa audiência pública nós estamos falando que é preciso ter uma mediação e nesses seis meses as pessoas ficaram abandonadas na mediação e me permitam fazer duas observações porque no momento em que há toda uma operação de desocupação de reintegração de posse outro dia um desembargador me ensinou uma reintegração de posse pode ficar em 200 300 mil reais os liberais não se incomodam em gastar esse dinheiro do Estado para gastar isso pode 300, 400 porque é isso que fica uma operação policial para cumprir uma decisão judicial o aparato que é organizado os policiais que tem que se deslocar muitas vezes de uma cidade para outra o tempo que eles ficam para isso não tem problema para isso pode gastar 300, 400 mil e se nós tivéssemos investido em melhorar a mesa de diálogo em janeiro desse ano com esses 300 mil reais com o que foi empregado em recursos públicos nesses seis meses que nós estamos aqui conversando que não teve o Estado presente para a mediação quantos 300 ou 400 mil reais poderiam ter sido evitados e acho profundamente acho um equívoco quando algumas pessoas defendem que não tem que ter mediação porque decisão judicial vai lá e cumpra porque coloca o policial a retirar seus semelhantes porque é um policial negro que vai lá derrubar a casa de outras pessoas negras porque a maioria das ocupações tem um componente de racismo das pessoas que vão sendo excluídas cuja maioria não é constituída por pessoas brancas porque nosso país é racista inclusive em relação aos conflitos e aí deixa para a ponta administrar um conflito que não é a tarefa do policial administrar esse conflito ou resolver esse conflito essa omissão do Estado é absurda porque enquanto ele não media ele deixa que o seu aparato que não é feito para isso cumpra e tenha determinações da relação com as pessoas então assim é grave é grave a gente ter que fazer uma audiência pública para lembrar ao Estado de que ele não pode abandonar as pessoas e de que o que as pessoas lutam não é crime não é crime as pessoas lutam pelo direito de sobrevivência porque elas podem até não ter os dois cobertores que eu tive ontem à noite para dormir mas elas querem ter um teto porque debaixo de um teto o frio é menor do que fora de um teto não é gente? aí a gente põe hashtag somos solidários quando alguém morre na rua e a matéria é de frio ninguém morre de frio a pessoa que morreu no frio foi pelo abandono do poder público então nós estamos vivendo uma fase extremamente difícil de uma grande intolerância à condição de vida do outro e nós precisamos cumprir o nosso papel enquanto deputadas aqui presentes de lembrar ao estado que ele não pode continuar abandonando as pessoas como ele abandonou nesses seis meses ao parar com a mesa de diálogo então que o dia 25 venha e que o dia 25 se resolva por si que o hábito de marcar uma reunião para preparar outra reunião também às vezes é comum que no dia 25 nós saibamos tudo e que imediatamente a mesa de diálogo chame para si todas as situações tem desocupação aqui prevista para o final de julho e a desocupação patrocinada por empreiteiras não é pelo não é empreiteira que quer aquele terreno porque o poder econômico disputa o terreno com o povo porque para morar o terreno não serve mas para grandes empreendimentos vai servir porque o que eu observei numa outra audiência pública realizada pela comissão de direitos humanos é bem assim eu quero a empregada doméstica chegando pontualmente mas eu não quero que ela more perto da minha casa ela tem que morar longe é disso que se trata muitos conflitos quando há um empenho para tirar as pessoas dos lugares que elas lutam pelo direito à moradia se nós tivéssemos políticas corretas de habitação nós também não precisaríamos nem dessa audiência nem da mesa de diálogo não temos se nós respeitássemos os territórios dos giraizeiros dos quilombolas das comunidades indígenas nós não precisaríamos de mesa de diálogo mas lamentavelmente nós temos um governo federal que fomenta a violência contra as pessoas que fomenta o direito de matar quando essas pessoas são diferentes daquilo que ele pensa a intolerância é isso a intolerância também é dar o direito de matar vocês me desculpem eu ter me estendido mas a gente tem que conversar da vida concreta das pessoas porque cada sangue derramado nesse processo de conflitos sociais que nós estamos vivendo é responsabilidade do Estado quando ele se omite e eu gostaria muito que quando chegasse agosto nós não tivéssemos que assinar mais nenhum requerimento pedindo que a mesa de diálogo volte a funcionar e acho que seria razoável em nome dessa demora do governo que o governo também se abstenha de fazer qualquer ação até que a mesa de diálogo volte é preciso ouvir isso aqui porque não basta dizer que vai retornar que somos a favor da mesa de diálogo e sofrer um processo arrasador de desocupação de reintegração agora no mês de julho porque nós estamos falando de uma nem de duas não nós estamos falando de um Estado que tem uma dívida histórica com o seu povo e o povo está cansado de esperar porque o povo não quer morrer quer sobreviver e por isso ocupa terra e por isso faz a ocupação pelo direito à moradia então Leninha parabéns mais uma vez pela iniciativa de chamar a responsabilidade a este debate lamentavelmente a Assembleia Legislativa está chamando para si muitas responsabilidades que eram do governo do Estado mas que como a gente vê não atuando chama para si esse processo que é exatamente o que a deputada traz aqui imagina a dor no seu coração quando você viu as imagens que eu vi ontem das casas dos entulhos das pessoas que construíram as suas casas e não houve nenhum processo de mediação para evitar isso porque tem que ter diálogo se não tem diálogo então nós estamos defendendo a barbárie no lugar da civilização se nós queremos viver em sociedade o diálogo prescinde a qualquer coisa então muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e sigamos firmes nessa luta pelo direito à moradia pelo direito à terra pelo direito à dignidade humana porque é disso que se trata obrigada obrigada Beatriz nós vamos passar para a fase dos debates e a gente gostaria que a 18 tenha uma outra audiência também da Comissão de Direitos Humanos e a gente fala que é uma comissão que está tendo mais audiência em função das graves violações e violências que os mineiros e mineiras estão sofrendo então a gente tem uma outra audiência aí está escrito inclusive só mulheres impressionante nas inscrições vieram inscrições das mulheres então nós mulheres o nosso papel da resistência do cuidado da preocupação e da luta com os nossos nós temos Zilá de Matos nós vamos usar aquele microfone ali esse microfone do corredor Zilá de Matos da Comissão Pastoral da Terra depois de Zilá vai ser Leiliane Karina é importante a pessoa falar o nome de onde veio qual representação se tiver para a gente registrar aqui na Assembleia eu sou Zilá da Comissão Pastoral da Terra e venho lá de Manga do extremo norte de Minas nós acabamos de ouvir aí os companheiros lá de Miravânia eu estava lá estou lá com eles acompanhando nesses dias não só a paixão mas o calvário aquilo que falou aí a Beatriz a gente viu sentiu comoveu nós estamos lá e aquilo que falou aí a a companheira Dinda né que viemos chorando pelo carro né a situação é de muita injustiça de muita indignação a ação criminosa que aconteceu ali eu não vou estender a fala né porque tem muito para falar e eu queria fazer aqui algumas colocações a gente tem uma preocupação seguinte ontem à tarde quando nós chegamos que a a polícia estava fazendo escolta dos caminhões que traziam os pertenços os utensílios tinha uma senhora de 87 anos e a hora que ela viu o caminhão que era do filho dela e não tinha lugar para colocar os utensílios e estava colocando nas portas das dos parentes dos amigos porque o pessoal não tinha para onde levar e aí as famílias se juntaram e não deixou descer nos utensílios né e a dona Petronilha de 87 anos teve que ser socorrida e carregada porque passou mal isso foi muito duro e aí a companheira sofre muito né e a gente sofreu muito com isso mas a gente está com uma preocupação muito grande agora porque até uma hora da tarde a polícia fechou todas as entradas da fazenda e só só o gerente da fazenda com mais 15 a 20 homens que entrava nas casas e ia pegando os utensílios sem o proprietário sem o morador saber uma hora da tarde que nós chegamos que tentando conversar com o tenente Gilberto ele disse só vai entrar lá o proprietário chamamos ele a par porque o clima estava tenso dialogamos com ele e ele disse então só vai acompanhar o motorista o morador e a pastoral da terra eu fui com o seu Manel eu motorista e seu Manel a hora que nós descemos a ladeira que ele disse será que é aqui eu não estou vendo a minha casa será que derrubou mesmo ele tinha esperança que tinha carregado os utensílios e estava lá a sua casa aí chegamos lá já não tinha mais o telhadão já não tinha mais a caixa 16 mil litros e ficamos ali acalmando ele com quatro policiais nos escoltando a nossa preocupação é o seguinte a operação vai até amanhã nós estamos aqui mas o despejo está acontecendo lá até amanhã o tenente diz que é até amanhã enquanto as famílias não retiraram eles retiraram sem as famílias vários utensílios a hoje as famílias estão entrando sem condição de pegar o restante porque não tem carroça não tem carro a polícia escoltando arrancou todas a cerca os animais os cavalos o gado está espalhado não sabe para onde ir porque não tem para onde levar e a polícia está lá agora desligada pressionando para tirar os animais e vai até amanhã então como é que vai ficar um processo de indenização a Samira vai ter que ser indenizada é o bem maior que eles têm ali hoje então a gente pensa como vai ficar agora um processo de indenizar e continuar ali a luta de resistência eu não vou estender mas eu queria que agora fazia uma outra denúncia que acabou de chegar acabou de me ligar agora duas lideranças da comunidade vazanteira de pau preto no município de Matias Cardoso que vive à margem do Rio São Francisco dentro da unidade de conservação do Parco Rio Verde Grande eles estão lá no processo de luta desde 2007 tentando negociar e junto está o Ministério Público os acimos tentando negociar a permanência deles lá já tem um processo construído na mesa da SEMAD para encaminhar para a Assembleia Legislativa para pedir a desafetação da área onde eles estão e o processo não foi encaminhado para a Assembleia Legislativa nós não sabemos aonde está então eles ligaram hoje dizendo que hoje meio dia entraram quatro PM da Polícia Ambiental dois funcionários do IEF a gerente do parque e eles falaram um outro nome que eu não estou acreditando pedi eles para confirmar que é o coordenador de áreas do IEF fotografaram todas as casas lá são 74 famílias morando em 6 mil em 5 mil e 800 hectares com uma área de reintegração de poços uma ação de retenção de poços suspensa qualquer hora ela pode voltar novamente fotografaram todas as casas disseram que ia cuidar da licença para a instalação da energia elétrica que a comunidade não tem foram no final da comunidade derrubou uma casa acabou de demolir uma casa foram em várias casas ameaçando e dizem olha ninguém mais constrói uma casa daqui para frente e as que estão construídas nós vamos tomar uma outra decisão eu pedi a eles agora que fosse fazer o BO e eles estão tentando agora encontrar o advogado doutor André assessor jurídico do CAA que acompanha lá para ver que providência vai tomar então eles estão muito aflitos e muito preocupados a outra questão rapidinho estou tomando tempo não tem mais gente para falar hoje eu vou até a bacia de São Francisco as famílias camponesas sem terra que vivem hoje há mais de 15 20 anos em áreas e as comunidades tradicionais vazanteiras e quilombolas que vivem hoje nas vazantes e nas áreas sobrepostas pelos parques na região estão passando por situações de muito clamor uma delas é a seguinte existe hoje na região cerca de 11 liminares de entregação de posse 11 dessas quatro ou cinco é do senhor Walter Amaral Santana que está despejando as famílias hoje e amanhã e é o mesmo da fazenda Marilândia que foram despejadas 12 vezes e nós já viemos duas vezes na mesa de diálogo com essas famílias 12 vezes em 2016 foi a última que destruiu tudo e eles retornaram é esse mesmo Walter essa é a nossa preocupação como é que isso amanhã nós podemos estar aqui pedindo socorro novamente a comissão de direitos humanos que a liminar vai chegar lá na Marilândia nós vamos ter que correr aqui e aí é uma preocupação muito grande o processo de levantamento e titulação das terras da União paralisou a SPU a Secretaria de Patrimônio da União vinha fazendo um trabalho muito importante muito bonito arrecadando as áreas para futuramente repassar para as comunidades tradicionais as seis audiências públicas marcadas pela Secretaria de Patrimônio da União foram interrompidas e desmarcadas pelos ruralistas e os políticos da região não aconteceram as audiências públicas o processo parou e a maioria dessas comunidades ali estão na maria de São Francisco dessas onze liminares de retegação de postos são cerca de oitocentas famílias oitocentas famílias que estão nessas áreas ou estão suspensas na vara agrária ou estão na Justiça Federal e aí nós estamos muito preocupados porque Lapinha fizeram um movimento na Casa Grande onde o IEF amontou o escritório e de lá eles foram para o Palpreto e a Samira não está aguentando esperar mais não e a resistência que eles estão fazendo eles vão assumir e buscar um caminho para se fortalecer mais só isso ok obrigada Zilá pelo relato nós estamos acompanhando como já disse aqui no caso lá o major o Hélito da Polícia Militar que está comandando a operação lá nos falou de outras comunidades quilombolas que também estão com o processo já na mão para realizar despejo então nós vamos aprovar um requerimento vamos esperar a Andréa de Jesus voltar que aí dá coro para aprovar esse requerimento de a gente solicitar ao governo que suspenda todo e qualquer despejo reintegração até a reinstalação da mesa nós vamos então ouvir Leiliane Karina boa tarde meu nome é Karina eu sou moradora e colaboradora da ocupação professor Fábio Alves ao meu ver é lamentável que a gente tenha que montar uma mesa de negociação para pelo nosso direito é constitucional que a gente tenha direito à moradia e isso não é uma coisa que o governo cumpre na verdade se existisse programas habitacionais que enquadrar essas famílias que realmente precisam a gente não tinha necessidade nenhuma de estar ocupando na verdade alguns anos atrás a gente participou de um núcleo de moradia a qual essa fila não andava eram contempladas duas famílias por ano nesse programa habitacional e aí com essa demanda as pessoas já desesperadas com o desemprego a gente resolveu fazer as ocupações de forma organizada então assim a gente ocupou um terreno no bairro Marilândia e na verdade a princípio com 300 famílias mas e aí foi aderindo mais pessoas devido a falta de emprego um princípio na constituição que eu fico pensando que sentido que tem é o princípio da dignidade da pessoa humana se a pessoa ganha um salário mínimo ela paga 500 reais de aluguel como a pessoa pode ter essa dignidade então as famílias ainda assim levando a vida ganhando um salário mínimo pagando 500 reais de aluguel e aí quando o desemprego bate na porta é a única forma que elas têm é estar indo para ocupações porque a gente não vê outra saída no momento a gente está com 720 famílias na ocupação professor Fábio Alves e essas famílias de verdade elas não têm para onde ir acha que na verdade eles vão para a ocupação é um terreno que a gente passou com a demanda tão grande que teve de um terreno 6x10 que dá para fazer 3, 4 cômodos não é questão de luxo são 4 cômodos com as pessoas e aí a gente foi agregando essas pessoas na ocupação professor Fábio Alves na verdade as famílias realmente necessitam de moradia muitas famílias ainda estão na barraca de lona estão na barraca de madeirite passando frio passando necessidade as igrejas principalmente católicas ajudam a gente muito com o mantimento porque o desemprego muitas famílias realmente estão desempregadas às vezes conseguindo um bico ou outro para conseguir a sobrevivência e aí é isso as pessoas se ajudam da ocupação para a gente conseguir a sobrevivência e aí a gente está assim meio amedrontado com o risco do despejo porque as famílias não têm condições elas não têm para onde ir e é sim um problema do governo que se criasse programas habitacionais a qual a gente conseguisse arcar estava ótimo não precisava disso aqui o problema é que não tem não tem condições não tem programa e aí as famílias vão para onde nós vamos morrer de frio nas ruas então assim a gente está na ocupação está difícil é uma batalha é uma guerra travada pelo nosso direito à moradia e a gente está tendo que travar essa guerra mas nós estamos firmes e nós vamos lutar até o fim obrigada obrigada Leliane nós vamos ouvir Charlene Cristiane depois de Charlene é Leidiane e Oliveira cumprimentar a mesa cumprimentar os companheiros aqui em especial meu nome é Charlene eu sou moradora da ocupação Rosa Leão que fica na região da Isidora e muitas falas da mesa me contemplou mas eu não podia de deixar vir aqui né vir aqui falar que a gente sentada ali escutando os depoimentos de vocês a gente relembrava o tanto que a Isidora penou né né se travando na luta pela moradia pelo direito à moradia é importante dizer que o nosso Brasil é um Brasil que tem histórias 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 de muita luta e resistência né e quem resistiu foi o povo trabalhador desde sempre então é importante dizer para o atual governador do estado de Minas Gerais que não é meu governador né é bom dizer isso que o povo trabalhador o povo negro quilombola indígena desse estado vai resistir a qualquer repressão por isso nós estamos aqui pedindo para abrir a mesa nós estamos exigindo a abertura da mesa de diálogo mas também não adianta ser uma abertura de uma mesa de diálogo de enrolação também não porque a Isidora na história da Isidora teve muita enrolação nessa mesa avançou algumas coisas mas tem coisas ainda não concluída inclusive precisamos de fato retomar novamente o diálogo com a Isidora porque como o governo está falando aí que a Isidora está resolvido que a Isidora agora é um bairro isso é só é politicagem de quem está falando isso porque nós não temos água não temos luz não temos saneamento não temos título de propriedade nós ainda temos processo judicial em curso então não está resolvido então vamos parar de mentiragem está na hora da gente de fato fazer as políticas habitacionais acontecer se não quiser que aconteça no estado de Minas Gerais uma guerra civil porque é isso que está dado é rico contra pobre e está na hora da gente entender isso precisamos que quem está no governo quem está na prefeitura de Belo Horizonte quem está na Câmara entenda que eles estão lá porque o povo colocou eles lá não é isso nós colocamos lá então que se nós colocamos lá nós temos o direito de ser ouvidos e de ser resolvidos nossos problemas sociais e para finalizar também eu fui na ocupação Fábio Alves de fato gente são muitas e muitas famílias assim como a Isidora de extrema carência que estão lá sobrevivendo dia após dia e teve um evento no Anel Rodoviário que eles foram para lá manifestar eu estava lá também pedindo para a abertura da mesa de diálogo e sabe o que aconteceu lá no Anel? foi bombardeado pela polícia militar desse estado bomba, gás bala de borracha mulheres, crianças novamente a história se repete novamente o cenário se repete e por pensando nisso estamos aqui a Isidora na representação das companheiras do Vitória também para dizer que passou da hora do nosso povo se unir e ir para as ruas gritar por direitos sociais e direito a nossas vidas porque senão eles vão nos matar e outra coisa para finalizar Leninha, Beatriz hoje vai ter audiência às 18 horas que também vou participar porque os movimentos sociais estão sendo perseguidos perseguidos por esse fascismo esse capitalismo que avançou no Brasil e pela polícia militar os movimentos sociais as lutas sociais as lutas dos direitos humanos e aí quando eles vêm para cima da gente eles estão achando que está causando na gente medo mas não está causando em nós revolta revolta e ainda mais força para continuar na luta porque quando você vê um companheiro seu sendo tombado um companheiro uma mulher sendo ferida você se revolta então por isso pedimos aqui em nome da Isidora que o governador do estado de Minas Gerais de fato faça com que não aconteça despejo enquanto não se abrir novamente a mesa de diálogo venha aqui reforçar o que a deputada falou o que o procurador falou porque senão vai haver luta nesse estado de Minas Gerais e não vai ser bom para nenhum dos dois lados não é ameaça é consequência na luta obrigada Charlene Leidiane Oliveira depois de Leidiane nós vamos ouvir Ivete Pereira quero aqui agradecer primeiramente a Deus por ter permitido que a gente que Deus colocou na verdade Leninha no nosso caminho para que podemos para que ela possa nos dar a oportunidade de estar aqui colocando para vocês um pouquinho também da nossa história que não é diferente da de vocês que hoje a gente está muito triste pelo que aconteceu com nós como já foi falado aqui lá em Miravânia meu nome é Leidiane sou moradora de Miravânia da Barra Dolaria do Mirador e sou uma das casas que foram derrubadas dona de uma das casas que foram derrubadas inclusive a minha foi a primeira é muito triste gente a gente fica a gente é humilhado a gente foi humilhado não tivemos eles não deram nem o direito da gente tirar nem as nossas coisas é triste eles as outras pessoas eles ainda deram o direito e nós desculpa porque infelizmente a gente está num país que o pobre o negro ele não é reconhecido ele não é ouvido a gente só tem valor a gente só tem reconhecimento no dia da eleição só nessa hora porque na hora de garantir os nossos direitos na hora deles garantir as promessas que eles fazem eles não cumprem nós fomos vaiados a cidade inteira foram vistas a maioria das pessoas dentro da cidade participaram do ato que fizeram com a gente com máquinas com a retirada da gente da terra da terra as crianças pedindo socorro é uma coisa muito triste até as crianças a minha filha falou comigo assim mãe a gente pediu tanto pra Deus pra isso não acontecer por que que Deus permitiu eu falei minha filha não tem nem a resposta pra isso eu não tenho a resposta e eu acredito que nenhuma mãe nenhum pai não tem a resposta pra isso então eu vim aqui através aqui tem algumas pessoas que nos conhecem quando a gente chegou na casa do meu pai que a gente não tem a gente não tem casa a gente mora na casa do meu pai quando a gente chegou na casa do meu pai a minha filha de oito anos que acabou de fazer oito anos que tinha um sonho em ter um lar em ter um quarto dela que tudo que ela falava era em ter o quarto dela ela já estava aos gritos porque ouviu alguém falar que tinha derrubado o nosso lar isso é muito triste porque como a deputada Beatriz eu estava observando ela falar imagine quanto tempo essa família juntou pra fazer essa casa a gente juntou dezesseis anos moedas centavos pra fazer esse lar pra ontem eles chegarem lá e derrubarem como se fossem lixo como se a gente não valessem nada como se a gente não fossem nada é muito desonesto o que está acontecendo e a gente pede não só pela minha família não só pela minha cidade mas por todos que estão aqui que eu acredito que estão nessa mesma luta a gente pede que as autoridades competentes olhem para a classe baixa gente a classe pobre porque se vocês não der oportunidade pra gente ter pelo menos condições de trabalhar o que vamos fazer com nossas famílias será se a a condição que vocês querem que a gente faça é roubar matar porque gera ódio o que a companheira estava acabando de falar gera realmente ódio eu nunca fui desejar mal pra ninguém ontem quando eu vi a minha casa sendo destruída não só a minha na porta da rua da casa do meu pai várias coisas a gente tem fotos a gente tem registro várias pessoas serão despejadas casas várias casas lá da terra serão despejadas pessoas que não estavam nem na casa não sabiam nem onde suas coisas estavam eles colocando em vários pontos nas ruas isso é muito desumano eu acho que a gente tem que rever rever a situação e ver que eles estão as polícias principalmente os policiais eles tratam as pessoas com desumanidade eles são agressores é não a violência mas quem causa a violência são eles eles colocam arma mesmo eles atiram mesmo eles te oprimem mesmo eles te ameaçam se você não sair a máquina vai passar na sua casa vai derrubar a sua casa vocês estão a gente é obrigado a cumprir a fazer o que eles querem por quê qual é a arma de um trabalhador a arma de um trabalhador é o quê um facão um machado para cortar uma lenha para servir a comida para os seus filhos é essa que é uma arma do trabalhador uma foice para roçar um pai de família para roçar um cercado para dar o alimento trazer o alimento para suas famílias é essa arma enquanto eles estavam lá vários centenas de policiais todos armados encorajados e ameaçando todos então a gente está aqui não só pela luta não só pela briga pela nossa dignidade humana da nossa terra lá barra do larido mirador e minavânia mas de ouvir todas as situações de vocês que eu creio que é igual a nossa eu quero aqui deixar meu agradecimento as deputadas a Leninha que sensibilizou que se não fosse por ela a gente não estava aqui que a gente não tinha condições nem de estar aqui e ela nos ajudou para a gente estar aqui hoje eu quero agradecer ela quero agradecer a deputada Beatriz que falou me chamou muita atenção quando ela falou que viu as primeiras imagens porque as primeiras imagens foi da minha casa só nós sabemos o que a gente vai ter que fazer para realizar o sonho da minha filha de ter um novo lá novamente porque quando eu falei para ela filha Deus que deu a nossa casa ele vai dar outra para a gente ela virou para mim mãe mas demorou tanto e vai demorar mais ainda quando vai ser isso então eu quero estar aqui e vocês me desculpem pela minha emoção porque eu estou com o meu psicológico muito abalado não vou esconder o meu psicológico está muito abalado porque eu nunca vi um terrorismo daquele obrigada e desculpa obrigada Leidiane Oliveira nós vamos então tem três pessoas a Ivete Pereira depois a Maria Lúcia e depois a Paula Cristina primeiro Ivete Pereira boa tarde a todos gostaria de estar agradecendo por essa oportunidade eu sou Ivete Pereira moradora da ocupação professor Fábio Alves há nove meses nós ocupamos um terreno vazio um terreno onde era motivo de bota fora motivo de prostituição e tem nove meses que nós ocupamos aquele terreno vazio ali nós estamos ali com mais de 700 famílias agora estão vindo o mandado de despejo para a gente eu gostaria só de deixar um apelo para o governador de Minas ele tem aonde morar ele tem seu bom apartamento ele tem seu bom carro ele tem a sua boa mansão eu gostaria de falar para ele para onde é que nós vamos morar quando sair o despejo para nós para nós ir para a rua ali nós temos várias crianças tem várias pessoas com problemas várias pessoas com deficiência eu mesmo tenho duas crianças com deficiência eu quero saber que na hora que vem o mandado para nós para onde é que nós vamos se nós vamos ter direito de ter lugar de morar ou se nós vamos ter direito de uma moradia quero falar também que para ele parar de colocar opressão em nós parar de colocar a polícia militar nas nossas portas polícia militar entrando 24 horas oprimindo os moradores do professor Fábio Alves que ali tem várias crianças que estão com o psicológico abalados não só eles mas também nós que estão abalados nós precisamos é de moradia nós não precisamos ser despejados governador de Minas olhe por nós que você vem olhar por nós e vem parar de nos oprimir que nós precisamos de uma moradia digna muito obrigada obrigada Ivete e Maria Lúcia e depois a Paula Cristina boa tarde a todos a gente desculpa que eu não sei falar muito bem eu sou da ocupação professor professor Fábio Alves também igual a todos aqui e a maioria aqui daquela ocupação trabalha os que não trabalham de carteira assinada faz bico igual a minha colega estava falando a gente lá realmente está vivendo esse medo eu moro sozinha com meus dois filhos eu e Deus eu trabalho fichada de carteira fichada assinada é fácil a pessoa virar e perguntar por que ela tem carteira assinada ganhou salário e está aqui hoje antes de chegar eu trabalho no hotel Holiday hotel Holiday lá na Savas eu tenho uma aparência que nesse momento é a minha realidade de manhã eu tenho que tomar banho na água fria não ter um banho é decente entendeu mas eu me transformo em outro e vou porque no meu trabalho eu não posso levar meus problemas da minha vida pessoal então o que acontece eu vou trabalhar eu não estou dormindo direito porque eu tenho um adolescente uma criança e muitos lá também vivem essa mesma situação porque e o medo de chegar lá e eu encontrar meus filhos ou com o braço quebrado ou meu adolescente a polícia agredir entendeu porque se tem mania de falar que a gente só tem filho vagabundo ou a gente é vagabunda não faz nada não eu trabalho honestamente agora é fácil virar e falar assim trabalho tem um salário antes de chegar até na ocupação que eu fiquei sabendo pus em risco a prova eu tentei até em programa de televisão mandar carta para ver se ganhava uma casa e não ganhei eu tentei entrar nesse projeto minha casa minha vida por causa de duas duas reuniões que eu não pude ir por causa do meu trabalho eu também perdi então não é fácil fui morar de favor até chegar nesse ponto entendeu agora meu salário não dá para pagar aluguel porque eu fui despejada justamente porque eu não dei conta de pagar aluguel entendeu fiz um empréstimo dois mil reais eu levei dois mil reais eu levei seis meses para fazer um cômodo e um banheiro improvisado para hoje eu ficar sabendo essa semana que a gente corre ser despejado tudo que eu tenho está naquela casa que eu considero de casa apesar de ser um cômodo e um banheiro eu considero uma casa meu filho de dez anos hoje eu vim para aqui ele queria vir eu falei não filho que a gente não sabe o que acontece ele vira para mim todo dia e fala mamãe aqui é a nossa casa eu estou me sentindo bem eu viro para ele e falo nós estamos lutando qualquer risco que tem que ele vê polícia ele vira e fala mamãe senhora não vai enfrentar é triste gente o o Estado ele devia pôr a mão na consciência o Estado quem assina o papel de ordem de despejo entender devia pôr a mão na consciência eles podem olhar para os filhos deles deitadinhos porque eu acho que pai e mãe é isso é lutar pelos direitos dos filhos igual eles falam a criança tem direito que direito direito de pegar ela e jogar como se fosse um nada na rua porque se chegar lá se as polícias entrar eu vou só sentar dentro daquela casa eles vão me enterrar eu com os meus filhos lá porque até minha carteira de trabalho está lá às vezes acha assim não deve ter família porque que coragem agora errada é as polícias não porque eles recebem ordem entendeu eles recebem ordem eles é oprimido talvez eles chegam na agressão não estou defendendo polícia estou aqui para defender eu e meus filhos e como todos todos que estão todos porque é humilhante eles não pensam que é legal que é bonito não a gente sofre humilhação a gente passa fome sabe quantos meses meus filhos ficou sem comer uma fruta uma fruta para me dar conta de comprar um cimento ficou foi dois meses eu economizando eu peguei empréstimo eles vão destruir lá eu vou para onde porque eu estou pagando empréstimo do meu salário eu não recebo nem 700 reais da noite para o dia onde eu vou arrumar um aluguel então eles que vão eu falo entendeu eu defendo todos aqui entendeu eu falo por mim e por todos e não só dessa ocupação das outras ocupações porque aonde que eles vêm falar que os idosos têm direito direito que a gente vê o idoso em ocupação catando reciclagem para vender e aí eles vão e escondem atrás da polícia porque é uma covardia porque é que não pede o dono para ir lá ver a necessidade de cada um entendeu de cada um para que o dono possa é é é fazer um acordo por que que o estado não vai lá olha cada um chegou uma pessoa lá essa semana essa semana chegou uma pessoa eu conheci ela tem três dias ela não tinha nenhuma cama para dormir eu fiquei preocupada a morrer lá no chão porque olha o estado olha o estado do meu pé isso aqui é brincadeira não é isso aqui é trabalhando lá na terra terra que ficou parada há mais de 30 anos aí da noite podia ganhar causa aí tira a gente que estão cuidando da terra lá e sem ter onde pôr eles estão querendo o que eles estão querendo mais gente desempregada ou mais gente suicidando porque se eu chegar lá e ver um filho meu morto ou de alguém ou de algum vizinho tem criança de um ano gente tem criança de quatro anos os pais estão lá estão trabalhando estão lutando a gente vai para o serviço já aconteceu no meu serviço os outros ligarem para mim vem porque o trem está feio eu saio desesperado chorando antes até chegar lá entendeu eu gostaria que o estado colocasse a mão na consciência e repensasse arrumasse um jeito a gente não está aqui para tomar terra de ninguém mas se ficou tão parada há mais de 30 anos por que não ia entrar em acordo porque é só entrar e pagar e retirar a gente como se a gente não fosse nada eu sou faxineira eu limpo tem muitos aqui um é serralheiro o outro é pedreiro entendeu homens que são pedreiros constroem casa para os outros a gente não tem direito de ter uma casinha para nós eu não estou pedindo uma mansão não entendeu eu não estou pedindo uma mansão e não quer tomar nada de ninguém eu só quero que o estado a prefeitura os órgãos que tem condição realmente de ajudar nós ao todos é rural é que eu não entendo muito mas vejo aí na televisão muita gente entendeu que precisa tá então é só isso só quero que eles deitem no travesseiro e repensam quando eles veem um filho deles dormindo eles olham que talvez eles podem estar matando um filho de outras pessoas pessoas que trabalham para eles viverem bem para eles comerem bem para eles terem uma casa decente obrigada gente desculpa obrigada o regimento interno da casa nós temos uma próxima audiência que vai tratar inclusive também da violação de direitos humanos de livre manifestação a circunstância de prisão de liderança do movimento de luta nos bairros e vilas e favelas aquelas prisões que aconteceram na sede aqui da prefeitura de Belo Horizonte e regimentalmente eu preciso encerrar essa até as 18h15 para abrir a outra audiência então tem a última pessoa inscrita para a gente depois devolver aqui para a gente agradecer e encerrar esta que é a Paula Cristina aí eu peço por favor para a gente ter pelo menos cinco minutinhos para encerrar e começar a outra audiência boa noite já que vai dois minutos já boa noite gente eu queria agradecer a mesa as deputadas por estar aí consolidadas sentimental pela abertura da mesa que é uma coisa muito importante que a gente precisa muito meu nome é Paulinha sou coordenadora da ocupação Vitória na região da Isidora e eu queria aqui só dar um recado para o governador Zema que eu queria falar para ele que eu acho que na ficha dele não caiu que ele não está administrando a empresa dele ele está governando o estado e as ocupações não são fáceis assim que ele vai chegar e vai tirar o pessoal como se estivesse mandando embora um funcionário dele então eu espero que ele se retrate que ele abra essa mesa de negociação e que ele encerre qualquer ordem de despejo sem antes dialogar porque sem diálogo não existe isso chegar e ir tirando sem ter um diálogo então a gente pede ao diálogo que encerre esse monte que tem de mandato de reintegração de posse e que ele venha receber com o diálogo e também eu queria dizer uma coisa que eu ouvi no início que eu fiquei bem perturbada que é sobre a polícia militar que eu ouvi dizer assim que coitados porque estão lá cumprindo o mandato mas eles são muito truculentos então assim eles têm lá eles chegam lá vai um caminhão derruba tira todo mundo de dentro da casa com todo aquele sofrimento e depois simplesmente vai lá deitar tranquilo numa casa que tem com um saneamento básico recebendo salário bom então eu creio que se eles também se tivessem uma administração não faria esses despejos que estão acontecendo sem um diálogo e sem nada sabendo a polícia militar sempre acompanhou as mesas de diálogo então eles sabem perfeitamente que não é assim que funciona simplesmente chegar sem um diálogo e colocar todo mundo para fora então eu queria deixar aqui esse apelo esse pedido eu não sei nem se é pedido a esse governador para que ele perceba que ele não está administrando a empresa dele ele está governando o estado repito novamente obrigado a todos obrigada nós agradecemos nós vamos fazer dois comunicados a gente está assinando a deputada Leninha André de Jesus e Beatriz um requerimento para ser aprovado na próxima reunião da comissão encaminhando a governadoria do estado pedido de providências para que não haja execução de ordem judicial de despejo antes do restabelecimento dos trabalhos da mesa de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais com base no artigo segundo do decreto conumeração especial do 203 de 2015 requer ainda que a mesa de diálogo seja informada imediatamente das ordens judiciais de desocupação recebidas pelo estado com base no artigo quarto do decreto 428 de 2018 vamos fazer também um pedido de providência um pedido robusto de providência à defensoria do estado para ajuizar a ação indenizatória em favor das famílias que foram vítimas do despejo da cidade de Miravânia então nesse sentido nós vamos fazer essa providência antes do encerramento e ver como é que a gente dá as tratativas para identificar e mensurar os prejuízos causados pelo despejo de ontem em Miravânia nós gostaríamos de informar que essa reunião também poderá ser acessada no portal da Assembleia e os requerimentos oriundos de seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramento selecionando a comissão o dia e a hora do evento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares que não estão aqui mas devem retornar agradecer demais os convidados que nos ajudaram no debate agora à tarde o público que nos acompanhou convocamos os membros para a próxima reunião extraordinária que acontece agora a partir das 18h15 para debater e apurar a possível violação de direitos humanos de livre manifestação e as circunstâncias da prisão de lideranças do movimento de luta nos bairros vilas e favelas MLB que realizava um ato pacífico na sede da prefeitura de Belo Horizonte reivindicando melhores condições de vida para a população das ocupações urbanas da capital determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada a todos e todas companys neuro o que é essa que é